Começou como um estádio de futebol, se tornou um monumento em homenagem à mudança. Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas e o futuro é abraçado. Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas. Parece que foi ontem, parece que vai ser pra sempre. Eu vim aqui pra torcer, vou ler o lar, é meu campeonato, vou te guardar, vibra com esse gol! Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e com meu grito a emoção fica mais forte. Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e com meu grito a emoção fica mais forte. Não tem nada igual, a ver meu time jogar no campeonato, vou te guardar, eu só respiro o futebol. Vou no estádio, na torcida, passa a chuva ou passa a sol, se é pra chorar ou pra sorrir. Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir. Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e com meu grito a emoção fica mais forte. Eu tenho um time pra torcer. Há 10 anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos e se tornou o coração da cidade. Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história. Ontem e hoje, é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade. Um lugar que começou como um estádio de futebol, se tornou um monumento em homenagem à mudança. Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas e o futuro é abraçado. Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas. Parece que foi ontem. Parece que vai ser pra sempre. Volê, 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 eu vim aqui pra torcer. Volê, volá, é meu campeonato, vou te guardar. Viva com esse gol! Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra torcer. Sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito a emoção fica mais forte. Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol. Eu só respiro o futebol. Vou no estádio, na torcida, passa a chuva ou passa a sol. Se é pra chorar ou pra sorrir. Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir. Vai! Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra torcer. Há 10 anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Nesse tempo, a Renda das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos e se tornou o coração da cidade. Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história. Ontem e hoje, é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade. Um lugar que começou como um estádio de futebol, se tornou um monumento em homenagem à mudança. Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas e o futuro é abraçado. Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas. Parece que foi ontem. Parece que vai ser pra sempre. Volê, 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 eu vim aqui pra torcer. Volê, volá, é meu campeonato, vou te guardar. Vibra com esse gol! Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra torcer. Sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito a emoção fica mais forte. Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol. Eu só respiro o futebol, vou no estádio, na torcida, passa a chuva ou passa a sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir. Vai! Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra torcer. Há dez anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos e se tornou o coração da cidade. Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história. Ontem e hoje, é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade. Um lugar que começou como um estádio de futebol, se tornou um monumento em homenagem à mudança. Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas e o futuro é abraçado. Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas. Parece que foi ontem. Parece que vai ser pra sempre. Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Maria Lamas Farage, Frasqueirão Natal Rio Grande do Norte, para mais uma partida do Campeonato Potiguar. Primeira rodada, segundo turno, hein? Começando o segundo turno. Você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na TV FNF Oficial ABC e Potiguar Seridoense. Potiguar Seridoense e ABC ao vivo pra você, tá? Olha só, você, meu amigo, você, minha amiga ligada com a gente, já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai deixando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente passa pra você a escalação e eu convido ele daqui a pouquinho também pra participar com a gente, o Newton César, que vai ser o nosso comentarista nessa tarde de sábado. Você em casa, como é que você tá? Tá tudo bem? Pois é, gente. Passar um pouquinho aqui pra você. Pelos resultados também da rodada, o que vai acontecendo, a gente vai deixando você muito bem formado. Nesse momento, lá no Barretão, em Seraminim, a equipe do Santa Cruz vai vencer o Potiguar de Mossoró pelo placar parcial de 1 a 0. Na última quinta-feira, dia 7, começou a competição e o Globo empatou com o time elétrico, né? O Globo que empatou aí com o time elétrico pelo placar de 1 a 1 com o Fonso e Luz. Também lá no Barretão. É, amigo, curte, compartilha, vai ativando o sininho daqui a pouquinho. A gente vai dar aquela passadinha no nosso chat no YouTube. Aproveitar também pra passar já pela escalação de ABC e Potiguar Séridoense, as equipes comandadas aí, o ABC pelo Rafael Lacerda e o Potiguar Séridoense, comandada pelo Fernando Toné. Começando pelo time do ABC, 1, Carlos Eduardo, 2, é o Yuri Ferraz, 3, é o Charlson, 4, Wesley Santos, o capitão da equipe, 5, Anderson, 6, Gustavo, 16, é o Douglas Esquilo, 8, Eric Varão, 9, Daniel Cruz, 10, Samuel e 11, é o Alisson. Essa equipe do ABC que vai tocando bola ali no gramado do Frasqueirão. Também pra você passar agora a equipe do Potiguar Séridoense, equipe visitante, time de curras novas da região do Séridoense, vem com o número 1, o Alif, que é o goleirão aí, capitão da equipe, 2, Micael, 3, Igor, 4, Renan, 5, é o Geovane, 6, Romulo, 7, Sapé, 8, Ronaldo, 9, é o Jânio Daniel, 10, é o Tinho e 11, Micael. Esse é o time comandado aí pelo Fernando Toné. Quase tudo pronto, as equipes continuam tocando bola, continuam o seu aquecimento. Partida marcada aí para as 16 horas, lembrando que lá no Barretão a partida começa com uma hora de antecedência, já estamos lá com 45 minutos e continua 1 para a equipe do Santa Cruz, 0 para o Potiguar Séridoense. É, vem com a gente, vem com a TV FNF Oficial agora. São 15 horas com mais 45 minutinhos, 15 minutinhos aí para darmos início à partida. Tudo pronto por aqui, vamos conversar com ele, Newton César. Muito boa tarde, bem-vindo à nossa transmissão dessa tarde, né? Primeira rodada, segundo turno do Campeonato Potiguar, jogo único para cada equipe, naquela história que teve no primeiro turno, que teve jogos de ida e volta, equipes se enfrentando aí, equipes do Grupo A contra equipes do Grupo B. O que esperar aí? O que esperar aí? Certo, continuo aqui com Newton César, o que esperar aí para o segundo turno, Newton? Boa tarde, Welder Lima, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, esse segundo turno, né, começando hoje, com essa diferença, se formos comparar aqui ao que foi o primeiro turno, onde nós tivemos jogos de ida e volta, dentro do mesmo grupo, agora para o segundo turno, apenas jogos de ida. Então nós temos a seguinte situação hoje aqui. O ABC foi vice-campeão do turno e vai apostar todas as suas fichas, sabe da imensa responsabilidade em chegar na decisão do segundo turno para pensar numa eventual conquista e sabe que, de forma nenhuma, em jogos tão rápidos, jogos apenas de ida, pode tropeçar com jogos debaixo do seu mando de campo, como no caso hoje aqui no Frasqueirão. Essa é a situação do ABC, mais do que nunca, encarar este jogo como uma espécie de decisão. Do outro lado, o Potiguar, da minha querida Curras Novos, né, o Potiguar onde já tive a honra de trabalhar nas categorias de base e essa equipe do Potiguar, que passou muitas dificuldades, começou muito bem, é bom lembrar, começou muito bem no campeonato, onde venceu o Globo em casa, por um placar elástico, né, de quatro tentos a zero. Depois fez dois bons jogos, jogos competitivos, perdendo de um a zero para o América. Um em Parnamirim, o outro lá em Curras Novos. Foram dois jogos que, chegamos a dizer, no mínimo o impacto seria o resultado mais justo. Me refiro aos jogos contra o América. Depois, o Potiguar, quando foi vivenciar aquele que, no meu ponto de vista, seria o seu real campeonato. Jogos contra o Santa Cruz, jogo contra o Globo, aí o Potiguar não foi bem, não conseguiu. E aí, hoje está numa situação delicada, né, tem apenas três pontos. Eu diria que esse segundo turno para o Potiguar, que fez muitas dispensas, mas também contratações, a equipe do técnico Fernando Toné, que hoje representa não somente Curras Novos, mas eu diria que toda a região, essa equipe tem aí uma grande responsabilidade em tomar todos os cuidados para não retornar à segunda divisão do campeonato Potiguar. Eu digo retornar porque já esteve lá e não faz tanto tempo assim. Então, o Potiguar aposta nisso aí, sabe que tem um jogo difícil pela frente, é verdade. Tem, no futuro, dois compromissos em casa, contra Barahunas e também contra o Força e Luz, e um outro jogo fora contra o Potiguar de Mossoró, com local ainda indefinido. Ou seja, olhando por este ângulo, o Potiguar sabe que somar pontos aqui seria de fundamental importância, nem que fosse apenas um, precisa somar pontos. Quando estiver fora, aqui, se for possível, e também no jogo contra o Potiguar de Mossoró, que não será em Mossoró. E em casa não pode nem pensar em empatar, nem tampouco em perder. É vencer ou vencer, essa é a situação do Potiguar de Curras Novos, essa é a situação do ABC, que sabe também que para as pretensões que tem, não pode tropeçar em casa. Tá certo, essa aí é a primeira passagem do Doutor César aqui na nossa transmissão, a gente aproveita também já para assar no nosso chat, já temos quase 300 internautas, na verdade, rompendo agora, são 307 internautas já ligados com a gente aqui no nosso chat. Enquanto ele falava, você ia vendo a equipe do Potiguar Série Doense no seu aquecimento, o ABC já adentrou ali o seu vestiário, vai conversar com certeza, temos aí um pouco mais de 10 minutos para início da partida. Com a gente aqui o Antônio Ramalho de Acari, ligadinho com a gente, turma do Série Doense já aparecendo, David Medeiros também, Italo Matos, Marcos Santos, torcedor do ABC já ligado aqui na TV FNF Oficial, Vicky TV, Luiz Carlos de Lagoa Nova, turma lá na Serra de Santana, também ligadinho com a TV FNF Oficial e José Augusto, estou ligado na TV FNF, aguardando o jogo de ABC em Potiguar. A turma já vai deixando a sua mensagem aqui para a gente, a gente vai passando aí, já são 322 internautas. Escuta, compartilha, ativa o sininho. Com você, Newton. Você falou aí o Antônio Ramalho de Acari, aí aparece Antônio Ramalho de Acari, mas na verdade ele mora aqui na querida Zona Norte, lá no Santa Catarina, viu? Está sempre acompanhando as nossas transmissões, e é uma figura realmente incrível, que gosta muito, é apaixonado pelo futebol. Está certo, olha só o Antônio Ramalho lá na Zona Norte, ligadinho com a gente aqui mesmo na capital de todos os potiguares em Natal. Francisco Caniné também vai aparecendo, já vai deixando aqui. Vamos ganhar a ABC, vai deixando a sua mensagem também, que assim que possível a gente vai lendo, vai replicando a sua mensagem aqui na TV FNF Oficial. Você viu também alguns poucos torcedores, né? O sol ainda tomando conta ali daquela parte que vão ficar os torcedores do ABC, alguns torcedores também de Corras Novas já chegando. O sol já vai entrando aqui no Maria Lamas Farache, no Frasqueirão, para aguardar o início da partida. Aproveitar a oportunidade mais uma vez para dar aquela passaria nas escalações das equipes. Você que chegou agora vai poder acompanhar aí as escalações, começando com a escalação do time do ABC. Vamos passando para você a escalação do time do ABC. Número 1, goleiro Carlos Eduardo. 2, Yuri Ferraz. 3, Richardson. 4, Wesley Santos, o capitão da equipe. 5, é o Henderson. É, fera revelação do ABC, junto com o Gustavo também. Número 6, revelação da equipe do ABC. 16, Douglas Esquilo. 8, Eric Varão. 9, Daniel Cruz. 10, Samuel. E 11, o Alisson. Essa é a equipe do ABC. E você vai acompanhar hoje aqui a equipe comandada pelo Rafael Lacerda. Vamos dar uma passadinha também na equipe do Potiguar Seridoense. Você ligado com a gente. A equipe do Potiguar vem com 1, o Aleph. 2, Micael. 3, é o Igor. 4, Renan. 5, Geovane. 6, é o Rômulo. 7, Sapé. 8, Ronaldo. 9, é o Jânio Daniel. 10, Iltinho. E o 11, Micael. Essa equipe comandada pelo técnico Fernando Toné. As duas equipes aí com algumas mudanças. As duas equipes. O Potiguar acabou dispensando aí no final do primeiro turno alguns atletas, né, Nilton César? E o ABC com algumas mudanças na final e também no jogo de quarta-feira pela Copa do Nordeste. A gente vai sentindo falta aí do Valfrido, vai sentindo falta do Léo Guerra, Samuel entrando hoje de titular. Muitas mudanças das equipes. É verdade. Nós falamos ainda há pouco a respeito da imensa importância desse jogo para as duas equipes, né? O ABC, a gente percebe que o Rafael Lacerda, técnico do ABC, ele colocou aquilo que nesse momento pode-se dizer que ele tem de melhor, né? A defesa com o goleiro Carlos Eduardo, Yuri Ferraz na lateral direita, Richard e Wesley Santos, completando com Gustavo na lateral esquerda. Essa linha de defesa, ela foi a que jogou exatamente no último compromisso aqui no jogo pela Copa do Nordeste contra o CRB. O Henderson, Eric Varão e o Samuel, o mesmo meio de campo também, que saiu no jogo contra o CRB. E o ataque, Douglas Esquilo, Daniel Cruz e o Alisson, também a mesma equipe. Ou seja, o Rafael Lacerda gostou do que viu no compromisso diante do CRB, aqui mesmo no meio de semana, e mandou a campo a mesma equipe. É uma equipe que marca forte com o Henderson, com o Eric Varão e o Samuel, né? Agora, tem uma certa dificuldade na hora de propor o jogo, mostrou isso contra o CRB, marca muito forte, compete bem quando não tem a bola, mas tem uma dificuldade quando tem a posse de bola, porque o Eric Varão é um segundo volante, o Samuel também, e o Henderson é quem está fazendo o primeiro volante. Então, há uma dificuldade quando dá posse da bola. Sem a bola, competem muito bem. O ataque com o Douglas Esquilo por um lado, de um lado o Alisson do outro, e o Daniel Cruz, rompedor, jogador de força, vai jogar por dentro, ali entre os zagueiros do Potiguar. O Potiguar, com várias estreias, né? Nomes aqui que a gente percebe que são novos na escalação, como o Iutinho, a gente lembra dele na sua passagem pelo América, pelo próprio Globo. O Ronaldo, esse já estava, é aquele meia que inclusive já chegou a vestir a camisa do ABC. O Sapé, novidade, o Geovane já estava, né? O Romulo, lateral esquerdo, aparece como novidade também. E esse Micael, nós temos dois Micael, né? Na escalação do Potiguar. Um na lateral direita e outro aqui no ataque. Então, estão aí as apostas de ambos os treinadores. Lacerda, que joga em casa, sabe que precisa da vitória. A qualquer custo, já é segundo turno. Fernando Toné joga fora de casa, sabe que o importante seria somar pontos. Nem que fosse um, né? Então, sabe das dificuldades que vai ter. Ambos se conhecem, né? Hoje em dia no futebol, todo mundo conhece todo mundo. Estão feitas as apostas de ambos os treinadores. Esperar agora, Welder, que ABC e Potiguar possam realizar um bom jogo nesta tarde aqui no Frasqueirão. Está certo. Mais uma vez, análise dele. Newton César, o nosso comentarista, nesta tarde de sábado, quando vai entrando ali. Arbitragem para o jogo, vai pedindo respeito. Estando ali, com o banner em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que foi nesta sexta-feira. Dia 8. Respeito, homenagem, é a melhor homenagem, né? Respeito é a melhor homenagem. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Homenagem também da FNF. Vendo também aí imagens aéreas, né? Você viu imagens do nosso drone aqui no Maria Lamas Farache. Lindo demais as imagens da TV FNF. Antes da entrada do banner, você acompanhou? Está aí, né? Respeito é a melhor homenagem. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em homenagem da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol a todas as mulheres. Estado do Rio Grande do Norte, do Brasil e globo terrestre do mundo. Nesse dia. Vamos a uma parceria mais uma vez aqui no nosso chat, em chat ao vivo. 882 internautas daqui a pouquinho, com certeza. Rompendo a barreira dos mil internautas ligados e conectados com a gente. A turma aqui já vai deixando a sua mensagem que está com a gente. É o Forrest RUM. Vai diretamente de Curitiba. Olha a turma de Curitiba aí, também de olho na TV FNF. Vamos nessa Negão. É, vamos nessa Leão, né? Vamos nessa Leão. Vai deixando sua mensagem. Rogério Holanda. Potiguar 2. Está certo. 2x0. Vai deixando a sua mensagem. A Yane Eloise. Para cima deles, Leão. Muita gente torcendo pelo Leão do Ceridó. Ricardo de Azevedo Fernandes. Vai deixando seu placar aqui. Resultado, vitória do ABC. Vini Macedo assistindo em Frei Martinho, Paraíba. Vai deixando também a sua mensagem. E alguns torcedores vão chegando aqui no Frasqueirão. Esperando aí o início da partida, né? No Frasqueirão, sempre assim. Torcedor vai entrando timidamente. Daqui a pouquinho vai tomando ali a sua posição ou seu lugar. Aproveitar que a arbitragem veio ao gramado. Passar também pela arbitragem do jogo de hoje. Com o árbitro principal, o Rômulo Bruno. Ceiaf, Rio Grande do Norte. Auxiliar número 1 é a Edlene Ferreira, CBF. Auxiliar número 2, Débora Rayane. Também CBF, Rio Grande do Norte. E o quarto árbitro é o Bruno Luiz Ceiaf. A equipe do Ponte Igual. Leão do Ceridó já está ali no gramado. Já está no aquecimento ali o Mikael. E o Tinho também. Novidade nessa equipe, hein? Fica de olho aí nessa fera. Camisa número 10. Joga muita bola. O domingo já vai deixando a sua mensagem. O Eric também, a turma de olho na TV FNF Oficial. ABC FC, 17 mil sócios. 974 internautas. Curte, compartilha, ativa o sininho. Amisa todo mundo. Campeonato Ponte Guar. Todas as partidas você acompanha ao vivo aqui na TV FNF Oficial. Nesse momento, entrando a equipe do ABC. O ABC também adentrando ao gramado. Entrando de lado ali de mulheres, né? Das mulheres também. Com certeza são esposas, filhas. Entrando ali com os atletas que vêm puxando a fila ali. Wesley Santos, o capitão da equipe. É também em alusão ao dia 8 de março, dia internacional das mulheres. E você vai acompanhando essa homenagem linda feita também pela equipe do ABC. Nilton César. Exatamente. É uma bonita homenagem, né? Primeiramente falando, uma bonita homenagem do ABC aí. É alusiva ao dia internacional da mulher. É bacana essa homenagem. Arbitragem também já em campo. Né? O Romulo Bruno, né? Árbitro jovem, né? E esperar, Welder, que ambas as equipes possam proporcionar um bom jogo. E eu acredito que vamos ter sim. Porque o ABC não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória para as pretensões que tem. Um empate ou uma derrota que hoje já seria... Um empate não seria bom e uma derrota seria pior ainda. Nem se fala. São apenas quatro jogos nesse segundo turno. E o outro lado, o Potiguar, de Currajnovos, né? O Potiguar seridoense. O Potiguar nessa posição incômoda, na soma geral de pontos. Hoje é o último. Se terminasse hoje, iria para a segunda divisão. O Potiguar que tem toda uma tradição no futebol do Rio Grande do Norte não quer ir para lá. E sabe que para não ir, precisa pontuar. Então, até um empate aqui seria de bom tamanho para o Potiguar de Currajnovos. Imaginando que tem jogos em casa. E, teoricamente, o jogo mais difícil seria esse contra o ABC. Não desmerecendo o Potiguar de Mossoró, nem o Baraúna. A gente tem um pouco força e luz. Então, por isso, eu acredito, Welder, que nós vamos ter um jogo bem disputado. Na medida que o ABC vai procurar propor o jogo, até porque está em casa. Mas um Potiguar que sabe que precisa de um resultado. E eu acredito que não vai ficar apenas se defendendo. Vai procurar também emplacar um contra-ataque, encontrando os espaços no sistema defensivo do ABC. Vamos aguardar, mas eu tenho a expectativa de um bom jogo na tarde de hoje aqui no Frasqueirão. Acerto mais uma vez o Newton César falando com a gente. Realmente, o segundo turno é um campeonato à parte, né? Um campeonato de tiro curto. Uma partida apenas com cada equipe. Jogos aí de times do Grupo A contra equipes do Grupo A. E quem está de olho também, com certeza, nesse jogo, é Baraúna e América. Que se enfrentou amanhã no Areia das Dunas, principalmente o América. Que vem aí sendo campeão também no segundo turno. Já é campeão direto do Campeonato Atletico. O América que já tem vaga garantida na grande final. E está de olho aí nessa partida. Partida que vale muito aí para ambas as equipes. Começar bem o segundo turno. E principalmente, como falou o Newton César, para a equipe seridorense. Para dar um tiro, um sprint aí na competição. E tentar fugir do rebaixamento para a segunda divisão. Jefferson Santos está por aqui também. Josivan Magno Alexandre. Wilson Taveira vai deixando a sua mensagem. MCFC aparecendo mais uma vez. João Alvinegro. Marcos Amaral, direto do interior de São Paulo. Um abraço e vai parabenizando aí a transmissão. Valeu. Sandro Thomas também vai deixando a sua mensagem. E o Alisson Felipe vai falando com a gente. Curte, compartilha, ativa o sininho, deixa a sua mensagem. É, avisa todo mundo. Avisa todo mundo que Campeonato Potiguar vive aqui na TV FNF Oficial. Nesse momento, vão trocando de lado ali a equipe. O ABC com o time do Potiguar seridorense. A equipe do Potiguar vai atacar para o seu lado esquerdo. Consequentemente, o ABC atacando aí para o lado direito. O Cida vai entrando aos poucos aqui no Marinha Lama Farage. Ainda muito só o lado das cadeiras não, né? Já tem uma sombra aqui. Já tem bem mais torcedor. O lado ali que está no sol. E o sol vai castigando bastante o Potiguar. Nesse sábado, comidamente, entrando ali. E você pode acompanhar nas imagens da TV FNF Oficial. A equipe do ABC ali no seu momento de oração, hein? Potiguar seridorense também. Últimos detalhes. Para rolar a bola aí o senhor Rômulo Bruno. O árbitro principal da partida de hoje. Vai zerando ali o seu cronômetro. Vai partindo para a meta ali o Carlos Eduardo. A equipe do Potiguar seridorense continua conversando. Agora sim, vai tomando posição ali o Aleph, né? O Aleph que tem sua característica. Sempre está utilizando aquele boné, né, Newton? Já é característica aí do Aleph, o capitão da equipe do Potiguar. Conhecido nacionalmente como goleiro de boné, né? O grande Aleph é um bom goleiro, né? Ele não tem tanta estatura assim, mas em contrapartida tem outros fundamentos que cobrem esse aí. Além de ser uma grande liderança, é um goleiro experiente que vai ter uma importância fundamental nesses jogos decisivos para o Potiguar de Corragens Novos. Certo, isso aí. O primeiro a tocar a bola ali vai ser a equipe do Potiguar seridorense. O Jânio Daniel está ali pertinho junto com o Iutinho. Você vai acompanhar a primeira rodada, segundo turno, o Campeonato Potiguar ao Vivo na TV FNF Oficial. Em breve começa o Sub-15, hein? É, vem com a gente em breve aí, vai começar o Sub-15, previsão para o final do mês. Com dezesseis equipes, dois grupos, oito equipes em cada, com novidade. Autoriza o árbitro, começa o jogo valendo! Três pontos na primeira rodada, Campeonato Potiguar, segundo turno ao Vivo para você na TV FNF Oficial. Já roubaram a bola rapidinho ali do Jânio Daniel, Samuel, e recomeça o jogo do time do ABC. Sai para o jogo o Richardson, já vai encontrando ali o Yuri Ferraz. Vai encarando a marcação, volta todo jogo mais uma vez ali do Richardson, que pela sombra vai tocando bola, chama o capitão para o jogo, Wesley Santos. Wesley pode devolver no Richardson, que levanta a cabeça. Recebe a bola ali o jogador, camisa número três, já descola o lançamento, procurava o esquilo. A bola vai sobrando no Ferraz, vai soltando no esquilo, vem lá para a defensiva da equipe do Potiguar seridorense. Tenta sair para o jogo o Romulo, vai puxando ali a camisa do esquilo que vai se mandando, vira todo o jogo, tem dor no Mago Alisson. Esse é o Eric Varão, já solta a bola no Gustavo, mais uma revelação do time do ABC em 2024. Bola no Alisson, domina. Eric Varão, mais uma vez no Alisson, tenta fazer o lançamento, no bate-rebate, a bola vai sobrando lá no Jânio. Vendo o Daniel, recebe a bola, procura com quem jogar, já vai encontrando ali o Mikael. Tenta descolar o lançamento, fica fácil para o Gustavo realizar o domínio. Já sai mais uma vez no Eric Varão, de pé em pé. Vai se mandando, esse é o Samuel. Faz o lançamento, daí é perigoso o Alisson, faz o break. Meia lua da grande área, vai cedo marcado de perto, vai passando o Yuri Ferraz, a bola é nele. Cabe cruzamento. Cada marcação mais uma vez, devolve a bola. Anderson, a batida para o gol e a bola acaba indo direto pela linha de fundo. Primeiras movimentações. E a primeira finalização do jogo por ali do Anderson. Acaba passando à direita do Alisson e vai pela linha de fundo. Uma boa chegada ali da equipe do ABC, trocando passes. Vem para a reposição o Aleph. São 1.400 internautas ligados e conectados com a gente na TV FNF Oficial, onde tudo começa aqui. Escolando o lançamento, vai no alto Jânio. Pediu uma falta e falta nele. Houve a carga ali do Yuri Ferraz. Não é isso, Newton? Isso mesmo, falta bem marcada. O Yuri Ferraz deu uma carga ali no Jânio e o árbitro bem colocado marcou a falta. Nesse momento a equipe do Potiguar tentando mandar a resposta ali para o time do ABC. A bola já nos pés do Renan. Dando escolas também, tenta mais uma vez do Jânio. Fica todo mundo olhando. A bola vai saindo, fica fácil ali para o bom goleiro Carlos Eduardo fazer a reposição. Já se movimenta para receber o Wesley Santos. Fazer a reposição do jogo. Carlos Eduardo, muita paciência, só começando a partida. Já solta a bola no Richardson. Carlos levanta a cabeça, vai se mandando ali pelo lado direito. Pode jogar no Esquilo. É isso que ele faz. Já vai jogando ali do Douglas Esquilo. Já solta no Yuri Ferraz. Pode vir para a tabela. E já pega ali a saída de bola. Lateral em favor da equipe do Potiguar seridoense. E para a reposição, Rômulo. Mais um lançamento, procura com quem jogar. Vai lá no alto Anderson, toca de cabeça. Mais uma vez a Edilene vai pegando o lateral em favor da equipe do Potiguar. Vem para a cobrança. Mais uma vez o Rômulo. O sonhador vai deixando a sua mensagem. João Alvinegro, abate. Realiza a cobrança ali o Rômulo. Coloca o Hiltinho no jogo. Tentou girar sobre o Wesley Santos por ali. Rápido esse camisa número 10. Não deixou a bola nem que cai. Mas já pegou a falta mais uma vez ali o senhor Rômulo Bruno. Perto do lance. Falta sobre o Hiltinho. Camisa número 10. Outra ali pelo lado esquerdo. Campo de ataque. Pode vir em perigo ali a meta do Carlos Eduardo. Aproveitar para mandar um abraço para a turma lá na Avenida Boa Sorte. Na Zona Norte de Natal. RN na mídia. Grande JB. O João Batista também de olho. Aqui na TV FNF. Já se apresenta para a cobrança. O Rômulo na perna canhota e também o Sapé ali na perna direita. E parece que vai ser cruzamento na área, né Milton? Bola na área sim. Muitos jogadores do Potiguar. Defesa do ABC também. Motoriza a cobrança. Parte o Sapé. Olha só a batida para o gol. Enganou todo mundo ali o Sapé. Tentou pelo lado esquerdo da barreira. Bola vai passando. Vai a linha de fundo. Lado esquerdo na verdade do goleiro Carlos Eduardo. A bola vai saindo. Só um tiro de meta em favor do time do ABC. Pegou mal na bola. O Sapé pegou mal na bola. O correto seria levantar essa bola na área. Aproveitar o momento da bola parada. Ele arriscou direto. Pegou mal. E a bola passou distante. Sem perigo algum para o Carlos Eduardo. Tenta sair mais uma vez para o jogo do ABC. E a bola já vai sobrando o Jânio Daniel. Chega bem ali a marcação. Samuel. É o Samuel que acabou tomando cartão vermelho na última quarta-feira. Já dá uma bronca ali na sua defesa. Chega firme ali o Samuel. Escanteio para a equipe do Potiguar. Vem o Romulo só caminhando para a cobrança do escanteio. É a defesa do ABC cochilou. Foi o Richard. Errou no passe. Se o Jânio estivesse mais esperto. Ele poderia ter tirado o melhor proveito nessa bola. Cochilou. A bola foi colocada para o escanteio. E para a cobrança o Romulo vai mandar a bola na área. Vai mandar a bola ali no salseiro. E concentrou. Faz o cruzamento. Toca de cabeça o sapé. Vai pedir alguma coisa por ali. Pediu o pênalti. Mais uma vez o escanteio. Alouque lance normal. Muito bem posicionado ali o Romulo Bruno. Mais uma vez. Mais um escanteio. Nesse momento é o leão do Ceridó. O Potiguar Ceridóense crescendo na partida. Vai atrapalhando um pouco a área defensiva e também o ataque. Mais um cruzamento. Vai passando por todo mundo. Vai lá no segundo. Da tocou de cabeça o Igor. A bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta para a cobrança do Carlos Eduardo. Subiu sozinho e à vontade o Igor. Agora cabeceou errado. O Sol também atrapalhou um pouco. Ele também não fez o fundamento correto. Mas dormiu no ponto a defesa do ABC. O Igor não poderia cabecear tão à vontade como cabeceou. A bola em jogo. Já ali no peito do Yuri Ferraz. Ficando mais esperto para o jogo ali o Jânio Daniel. Bola no Esquilo. Douglas Esquilo. Solta na canhotinha ali do Samuel. Vai virando todo o jogo. Coloca no jogo também o Gustavo. Vai se mandando para o campo de ataque o ABC. Já descola o lançamento. A bola acaba sendo interceptada ali pelo Mikael. Sobra no Eric Varão. Faz o break. Procura com quem jogar. Coloca o Alisson no jogo também. Vem buscar o camisa do Melo 11. Faz o lançamento. Fica fácil ali. Pro Renan sair jogando. Flamengo de pé em pé. Mômulo vai ser pressionado pelo Anderson. Tá valendo tudo isso. Chega o Igor para resolver. Mas já levantou a bandeira ali a Edilene Ferreira. Pegando infração de ataque da equipe do ABC. Falta sim. O Anderson chegou muito forte no Mômulo. Lateral esquerdo do Potiguar. E o árbitro até demorou um pouquinho. Mas a Edilene estava esperta ali de olho. Ele levantou logo a bandeira. E o árbitro assinalou a falta. O Alisson vai colocando na corrida ali o Mikael. Coixinha do primeiro que ele. O Gustavo vai colocando a bola pela linha. Lateral. Lateral em favor da equipe do Potiguar. Vem para a cobrança o Mikael. Como já falou no começo da transmissão aí. O Newton César. São dois jogadores com o nome Mikael. Mikael número 2. E o Mikael também com a camisa número 11 da equipe do Potiguar. Terceiro doense. A bola do Mikael para o Mikael. Vai saindo escanteio. Mais uma vez para a equipe do Potiguar. Agora lá pelo lado direito o campo de ataque. Vai mandar a bola na área. Mikael na cobrança. Muita concentração. Dessa vez agirando ali mais uma vez o Igor. Igor está na área. E o Jânio também vai conversando. Pertinho dele. E o Anderson. Vai autorizar com a abrança o árbitro. Vai mandar a bola no agito. Vai mandar a bola no salseiro. Ali o Mikael. Faz o cruzamento. A bola era para o Sapé. Passa por todo mundo. Com carinho vai colocando ela no chão. Ali o Ronaldo. Lá no Sapé. Vem pertinho dele o Mikael. Já faz ali a tabela. Boa triangulação. Olha o Potiguar. Serino doense chegando. Bola do Daniel Cruz. Cabe o contra-ataque dessa vez para a equipe do ABC. Acabou fazendo o corte. E a bola sobra do Igor. Igor solta rapidinho. Vem de pé em pé. Mikael. Faz o lançamento. E o Tinho. Para a troca de passes. Olha o cruzamento. Passa por todo mundo. Menos pelo Yuri Ferraz. E o Tinho na área. Manda seguir o jogo. Arbitragem. Olha só. Vai encarando ali o grandalhão Wesley Santos e o Tinho. É, Newton César. O Tinho não gostou ali do que fez o Yuri Ferraz. É, o zagueiro estava pela frente. O zagueirão Wesley Santos. E ele firmou o corpo e o Tinho mais leve. Tocou nele e caiu. É, o Tinho reclamou de pênalti. Mas o árbitro estava bem posicionado. Muito próximo. Mandou seguir o lance. De qualquer forma, o Potiguar está gostando do jogo. O ABC dá espaço para o Potiguar trabalhar a bola. E o Potiguar, inclusive, já tem aí. São três escanteios em seu favor. E está chegando. Gostando do jogo. Mais uma vez. Vem aqui pelo Potiguar, Sérgio Doense. Vem trocando passes. Faz a bola chegar no Giovanni. Giovanni vai virando o jogo. Vem de pé em pé. Acabou recebendo o encontrão. Ali o Sapé. Dá uma olhada para trás. Vem quem foi que pegou ele por ali. Vem trocando passes. A equipe do Potiguar, Sérgio Doense. E o Tinho. Bola do Ronaldo. Mais uma vez do E o Tinho. E falta no camisa número 10. Uma falta frontal de média e longa distância. Tem pressa para a cobrança ali o Ronaldo. Mais uma falta ali nas proximidades, né? Da cabeça da área do ABC. O Potiguar está chegando, encontrando seus espaços. E o Tinho se movimenta bastante. Confunde. Antigamente, no primeiro turno, nós tínhamos apenas o Ronaldo como essa referência ali pelo mesmo. Mas o E o Tinho agora, ele ajuda, divide essa responsabilidade. E tem sido uma boa referência nesse começo de partida. Isso aí que vai pegando a bola ali com carinho. É o camisa número 6, né? O Romulo vai assumir a responsabilidade da cobrança. Da falta vai pedindo apenas dois homens na barreira. Entre eles ali o Wallace e o Yuri Ferraz. O Wallace e o Yuri Ferraz. Vai saindo o Yuri. Vem o Douglas Esquilo para recuperar a barreira. Continua conversando ali, falando bastante o Carlos Eduardo com os jogadores da equipe do ABC. Vou saindo também o Esquilo. Fica apenas o Alisson na barreira. Vem para a cobrança o Ronaldo. Vai tomando muita distância. Me parece que vai arriscar dali o Ronaldo, hein? Tentou a bomba! A bola vai direto pela linha de fundo TV FNF. Tudo começa aqui. Passando mais uma vez pelo nosso chat. O Luiz Alves está por aqui. O Francis Potiguar vai deixando a sua mensagem. E o Anilson Andrade. É, o Rafa Marcos vai deixando também a sua opinião aí sobre o lance do Wesley Santos com o jogador Eutinho. Esse é o Douglas Esquilo. Tenta sair na jogada. Vem para a tabela. Mais uma vez a bola no Samuel. Tem qualidade e habilidade. O camisa número 10. Volta toda a bola lá no Richardson. Richardson no Wesley Santos. Fazendo a bola chegar no lado esquerdo. Esse é o Gustavo. Domina. Eric Varão. Pode se mandar. Chegando perto dele ali o Samuel. Descola o lançamento. Vamos ver quem chega. Quem chega e faz o corte é o Rômulo. Manda a bola para o meio. Domina mais uma vez ali livre pelo meio o Samuel. Wesley Santos. Vem o lançamento. É isso que ele faz. Vamos ver quem chega. Yuri Ferraz no peito. Ajeita no meio. Mais uma vez para o Douglas Esquilo. Tentou devolver. A bola acaba saindo só lateral para a cobrança do Rômulo ali pelo lado esquerdo. Observando aqui quando a bola sai para a lateral em favor do Potiguar. Jogadores do Potiguar não tem muita pressa não. Então a gente já dá para perceber que se um pontinho, se o Potiguar levar um pontinho daqui para currar os novos, me parece estar de bom tamanho. E realmente estará sim. Mas há muito jogo ainda pela frente. A bola de jogo mais uma vez. Vem tocando passos ali a equipe do ABC. Richardson faz o domínio. Ultrapassa ali no meio campo. Vamos ver quem chega para ajudar ele por ali. Encarar a marcação do Gênero Daniel. Vem pelo meio. Samuel. Que bolão ali para o Anderson. Anderson vira todo jogo. O Alisson vai para o bico da grande área do jeito que ele gosta. Se puxar para a perna direita pode levar perigo. Tentou a tabela com o Daniel Cruz. Recupera a bola o Giovani. Piscou no lançamento. A bola no Wesley Santos. Volta todo jogo lá no Carlos Eduardo. Vai jogando, sai da área, sai jogando com os pés. O arqueiro camisa número um do time do ABC. Bola já no Anderson. Anderson pelo meio tem o Samuel. Samuel domina. Levanta a cabeça. Já olhou para o Eric Varão. Vai soltando a bola lá no seu camisa número oito. Eric Varão já coloca para correr por ali o Gustavo. Bola acaba saindo. Não deu para o Gustavo. Só lateral para a cobrança do Mikael nesse momento. Eu disse no começo da nossa transmissão, Welder, você está lembrado e os amigos que estão nos acompanhando também, de que o ABC, ele compete bem sem a posse de bola, mas tem uma dificuldade quando está de posse dela. E a gente já viu. São três segundos volantes praticamente no meio de campo, eles têm essa dificuldade. A bola não chega com qualidade aos homens que estão mais na frente. Então, e quando chega, muitas das vezes é mais para a defesa do que propriamente para os jogadores do ABC. Tem sido uma dificuldade que foi demonstrada no jogo do meio de semana contra o CRB e nesse começo de partida aqui está se repetindo normalmente. muita dificuldade na construção das jogadas. O ABC vai tentando sair mais uma vez. Recupera a bola por ali o Mikael. Cabe o cruzamento. Na área tem o gênio, tentou direto, sobrou. Gol! É... 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 Jânio Daniel. E uma bola recuperada pelo lado direito. O Mikael Inteligente mandou a bola direto para o gol. No rebote do Carlos Eduardo. Não deu bobeira ali o Jânio, bem posicionado. Manda a bola para o fundo das redes. E agora, no placar da TV FNF Oficial. Um para o Potiguar, zero para o ABC, Newton Exatamente, o Potiguar tem encontrado espaços para jogar A gente já tinha tocado nessa tecla O Potiguar está encontrando espaços para jogar no campo de defesa do ABC Agora atacou pela direita O Potiguar inclusive já tem três cobranças de escanteio em seu favor Atacou pelo lado direito, lado esquerdo da defesa do ABC O Mikael fez uma boa finalização Ele tinha a opção de já cruzar a bola para o Jânio e bater a gol Ele bateu a gol, o Carlos Eduardo fez a defesa Mas soltando a bola e se palmando para a frente E o Jânio fez o papel de centroavante Estava no local certo, na hora certa E marcou o gol do Potiguar Marcou o gol porque o Potiguar joga melhor até aqui O Potiguar que vai tentando chegar mais uma vez Esse é o Sapé, domina Solta a bola no Mikael Mikael lateral direito já descola o lançamento A tentativa era do Jânio, chega bem ali Wesley Santos recupera Bola do Gustavo, sai jogando pelo meio Já faz o lançamento ali o Samuel para o Alisson O Alisson já manda correr o Daniel Cruz Vai se mandando o Douglas Esquilo Tentou o drible, pularia o Daniel Manda seguir o jogo, arbitragem Acaba pegando o lateral em favor da equipe do ABC A gente aproveita para dar uma passadinha lá no Barretão Continua Santa Cruz de Natal 1-0 para o Potiguar de Mossoró Segundo tempo Da partida já no Barretão E olha só a jogada do Samuel Vai se mandando por ali o ABC Bola do Douglas Esquilo Vai se mandando para a área Cruzamento Acaba conseguindo fazer o corte ali A defensiva da equipe do Potiguar Série Doense Escanteio para o time do ABC Parte para a bola parada ali o Alisson Vai deixando a sua mensagem Vai curtindo, vai compartilhando Vai ativando o sininho Estamos aí Na metade desse primeiro tempo Campeonato Potiguar Assina o segundo turno ao vivo Para você e aqui Na TV FNF Oficial Aproveitar para mandar um abração para o Emerson Também ligadinho com a gente aqui Direto de Parnamirim Autoriza o árbitro Vem para a cobrança ali o Samuel Mas que manda a bola na área o Alisson Olha a subida Tocou de cabeça E a bola vem pela linha de fundo Era o Eric Varão que tentou por ali Eric Varão também subiu livre, livre E teve a oportunidade de cabeça E a bola foi direto pela linha de fundo Só tiro de meta para a equipe do Potiguar Newton Observei também que o Daniel Cruz Estava sozinho Ninguém estava marcando ele E se a bola tivesse chegado até o Daniel Cruz Certamente iria acontecer alguma coisa Mas o Varão subiu Mas descoordenado E o Aleph ficou apenas observando Agora atenção né A defesa do Potiguar Marcou a bola E esqueceu os jogadores Da equipe do ABC Se eu registrar aqui Lá na Serra de Santana A audiência do subtenente Paulo Rogério Corra de Novence Torcedor do Leão Do Ceridó A bola acaba saindo por ali Lateral em favor da equipe Do Potiguar Ceridó E esse veio o Mikael Para a cobrança Solta a bola no Mikael Os dois Mikael Jogando ali pelo lado direito Vai se mandando Camisa número 11 Vai ganhando ali de fundo Se posiciona o Jânio Fez o breque Agora sim Cruzamento Corte do Wesley Santos Consegue mais uma vez Ficar com a bola ali O time do ABC Gustavo Vai saindo Fez o breque O Alisson Voltou para ajudar A sua defesa E a bola já no Wesley Mais uma vez Vira todo o jogo No Yuri Ferraz Yuri Ferraz vai colocando O ABC no jogo Vai saindo ali Próximo da sua área Vai esperando o ABC Se posicionar lá No campo de ataque Bola no Anderson Vai virando todo o jogo Vai forçando ali No Gustavo Vai se esforçando Mas a bola Acaba saindo Lateral Em favor da equipe Do Potiguar Ceridóense Pois é Esse lance do Anderson Retrata Que o ABC Sentiu o gol Sentiu o gol Está aí desarticulado Dentro de campo E o Potiguar Já chegou de novo Ainda pouco ali Pelo bom jogador Esse Mikael Camisa 11 Está dando um calor Grande ali No Gustavo Lateral esquerdo Do ABC Exatamente né Está muito bem ali O Mikael Camisa 11 Jogando as costas Gustavo dando bastante trabalho O Alisson tem que voltar Para ajudar E é o Alisson Que está com a bola Tira dali Não quer brincadeira Não quer bola na sua defesa Vem mais uma vez O Potiguar Ceridóense Tenta se mandar O Jânio E falta nele Falta do Iro e Ferraz Com a gente aqui O Neto Martins Jadson Hélio França Márcio Canindé São 2.500 Internautas ligados Se conectados Na TV FNF Lembrando a você Vem aí o Sub 15 Só na TV FNF Você acompanha Todos os jogos Do Campeonato Potiguar Ao vivo Aqui pelo Youtube Também das categorias Sub 15 Sub 17 Sub 20 Campeonato Feminino Segunda Divisão Então vem com a gente Vem com a TV FNF Oficial 2024 Promete Continua no chão Geovani Jogador Camisa Número 5 Vai se levantando E vem para a cobrança Da falta mais uma vez Ali o Rômulo Com a número 6 Vai se posicionando Vai mandar a bola na área Pede apenas o Douglas Esqueiro Nesse momento No Homem da Barreira O Carlos Eduardo Você não pode deixar De curtir E compartilhar De mandar a sua mensagem Para a gente Na bola parada Mais uma vez o Rômulo Faz ela viajar Vai viajando a bola Quem sobe E corta por ali O Eric Varão A bola vai para esse canteio Registrando aqui A visita do presidente Do Porto Igual Suede Housk Faz um grande trabalho Estar aqui visitando A nossa cabine Onde estamos fazendo Aqui a transmissão Acerta aí Um grande cortesia O presidente do Porto Igual A sede doense Passando também Na nossa cabine Aqui da TV FNF Olha o cruzamento Sapé Tocou de cabeça A bola continua viva Mais uma vez Faz o corte ali O Samuel A bola do Alisson Igor chega Bate a carteira Do Alisson por ali Jânio Daniel volta Todo o jogo Para o campo defensivo Faz muito bem Ali o domínio Giovanni Giovanni descola o lançamento O Igor no chão Parece sentir ali O estiramento na virilha O camisa O camisa número 3 Da equipe do Potiguar Seridoense Chega próximo ali O Romulo Bruno E continua no chão E continua no chão E continua no chão ali O Igor Eu acredito que não vai dar mais Para o Igor Pelo sinal que ele fez Micael Tem a presença do Jânio ali Incomodando os zagueiros Defensores do ABC Dentro da área E faz também Uma boa marcação Ou seja Temos aí um Potiguar Muito consciente em campo E um ABC Que até aqui Não se encontrou De novo recebendo Atendimento ali O Igor realmente Não consegue ficar de pé O camisa número 3 E o Igor que tem história Com essa camisa Do Potiguar Seridoense O Igor que fez O gol Que colocou O Potiguar de volta Na primeira divisão Do campeonato Potiguar Everton Moura Está por aqui Sandro Thomas Também está aparecendo Isa Rodrigues Vai deixando a sua mensagem Todo mundo vai deixando Mensagem Sai ali na maca móvel O Igor E já vem mudança né E saindo o Igor Quem é que entra Nilton? Não deu mais Para o zagueirão Igor Com a número 3 E entrou em seu lugar O camisa 14 Moisés Portanto Moisés Em jogo agora Com a número 14 Na equipe do Potiguar Seridoense Yuri Ferraz Volta todo o jogo Lá no Carlos Eduardo Carlos Eduardo Vai virando todo o jogo Vai fazendo o lançamento A tentativa lá no Micael Bola vai saindo Só lateral Em favor da equipe Do Potiguar 2.600 Internautas Ligados e conectados Na TV FNF Oficial Vai ficando O Eric Varão Tentativa no Douglas Esquilo Vai se esforçando também O Ferraz Faz a proteção Dá um toquinho Quase quase tirava o Esquilo Ali na jogada Mais uma vez o Yuri Vai se mandando Camisa número 2 Chega no carrinho Ali o Giovani Bola sobra no Varão Tenta fazer o corte Vai tocando a bola ali Vai chegando de pé em pé O time do ABC Mais uma vez a bola No Eric Varão Olha o Douglas Esquilo Na perna direita Vai ganhando ali Espaço Vai tentando passar Por todo mundo O Douglas Esquilo E acaba cometendo Falta, falta de ataque Falta do Samuel E tá no chão ali O Douglas Esquilo Levando as mãos A cabeça Chega o Giovani Vai conversar com ele Chegando também O Romulo Bruno Conversado em camisa Nº16 Que levanta Rô voltado Nesse momento Hidratação A parada técnica Para hidratação Vai parando ali O Romulo Bruno A hidratação dos atletas Vai aproveitar com certeza O Rafael Lacerda Para tentar organizar A equipe do ABC E também O Fernando Toné Para organizar A equipe do Potiguar O João Vica Que está em Balsas No Maranhão Torcendo pelo Potiguar Assistindo Acompanhando aqui A nossa transmissão Grande abraço Para ele Grande Vica Zagueirão De tempos Ali do O campo do CSU Quem não lembra Ele dá uma pressão Ele dá uma pressão Com a posse Com a posse Com a posse da bola Mas hoje não Nem está competindo Com a bola Sem ela Sem a posse dela E nem tampouco Quando tem a posse dela E o Potiguar está tirando proveito Disse aí Coloca a bola no chão Trabalha ela Em alguns momentos Vem aqui Pela direita Aqui Lado esquerdo Direito do sistema defensivo Do ABC Por onde Anda por aqui O Iutinho Em alguns momentos O Ronaldo Do outro lado O Micael Por onde joga o lateral esquerdo Gustavo do ABC O Micael tem encontrado Espaço para jogar por lá E É tanto que Aos 22 Já abriu o placar A equipe do Potiguar A gente já Observava a questão Dos escanteios em favor Quando a equipe tem Escanteios em seu favor Significa que ela está No campo de defesa Do adversário O Potiguar tem aí Três escanteios Em menos de 10 minutos Três cobranças de escanteio Em seu favor O ABC Não conseguiu se encontrar Até aqui Há muito jogo pela frente É verdade Mas o Potiguar É bem melhor Nesse primeiro tempo Até aqui Ok Vamos ver o que preparou O Rafael Lacerda E também o Fernando Toné Falou o Nilton César Para a gente Ficar de ouro Ficar de ouro Pode mudar Na postura tática Das duas equipes Olha só Como chega por ali O Gustavo Sobre o Micael Micael vai levando As mãos ali A altura do ombro A altura da clavícula Ali Cartão amarelo Falo para o camisa Número 6 Da equipe do ABC É aplicado Chegou muito forte O Gustavo E isso Significa dizer que A equipe do ABC Não está bem Está faltando um pouco De concentração Sentiu o gol E não está E não está tolerando mais A presença Dos jogadores De Potiguar Mas não vai ser Na base da falta Não Vai ter que ir Para o desarme O Gustavo Está passando Por grandes dificuldades Para marcar o Micael E foi na base Da força agora Da falta E o árbitro Acertadamente Aplicou o cartão amarelo Isso aí Já fica pendurado Ali o lateral Esquerdo Da equipe do ABC Com a gente direto De Roraima É Dilso Costa Vai deixando a sua mensagem E é o Micael Que vem para a cobrança Vai mandar a bola na área Manda de um agito Mais uma vez A bola passa por todo mundo Fica só olhando o Anderson Vai se esforçando Não deixa ela sair Faz o domínio Vai procurando a melhor opção Manda todo mundo Para o ataque Já descola o lançamento Vai colocar ali Para brigar o varão Aí no alto Mais uma vez A bola vai ficando No Samuel Toca de cabeça Vai se esforçando ali O esquilo A bola vai saindo Lateral Em favor da equipe Do Potiguar Semidoense Vem Rômulo na cobrança São dois mil internautas Conectados com a gente Aqui na TVFNF Oficial Vai deixando a sua mensagem Vai curtindo Vai compartilhando Vai avisando todo mundo Duzentos e sessenta e cinco likes Pode melhorar, hein? Vai deixando aí o seu like Também para a gente Campeonato Potiguar Ao vivo aqui Na TVFNF Oficial Rômulo mais uma vez Na cobrança Lateral vai ganhando o campo Vai ganhando espaço Equipe do Potiguar Vai no alto Dessa vez Colocando a bola Pela linha lateral Richard A bola que vinha Para o Iltinho Lateral para a cobrança Do Rômulo, hein? Aqui a Poutinho Pode mandar a bola Na área Equipe do Potiguar Seridoense Ali com as mãos Está todo mundo ali Próximo à área Do Carlos Eduardo Próximo dele ali É o Giovani E agora sim Descala o lançamento Vai no alto Bola passa por todo mundo Toca por último No Jânio Daniel Vai saindo Só tiro de meta Para a reposição Do Carlos Eduardo Vale lembrar que amanhã Você também acompanha Ao vivo direto Do Arena das Junas Para Unas E América Tu mesmo Para Unas Como mandante Vai mandar isso A partida No Arena das Junas Contra o América Vai viajando Vamos ver quem sobe O Canela ali O Yuri Ferraz Coloca para correr O Daniel Cruz Chega bem Chega firme Ali o Heran Coloca a bola Pela ali Lateral Não quebra brincadeira Na sua defesa Realizou a cobrança Rapidinho ali O Yuri Ferraz Tenta fazer o break Mais uma vez Lateral para a equipe Do ABC Vai mandar a bola No alto Yuri Ferraz Se movimenta Prefere soltar pertinho Na verdade Ali no Varão Vai ficando no Samuel Vem para a tabela Mais uma vez No Varão Contra ali Dentro da área O Douglas Esquilo Tenta a batida Para o gol A bola acaba tocando No Renan Vai saindo Só escanteio Para a equipe Do ABC Mais uma vez A bola parada Ali o Alisson E também o Samuel É o Alisson Que manda a bola Na área Vai viajando Vai ver quem sobe Passa por todo mundo Passa também pelo Anderson Anderson faz o domínio Chegando próximo dele O Mikael Vai chegando também Ali o Gustavo Para ajudar o número 5 Pedalo Vai para dentro Vai tentando chegar E tem falta Falta de ataque Do Camisa Número 5 Falta de ataque Nesse momento Vem para a cobrança O Giovanni Tem muita pressa Coloca a bola Um pouco mais na frente Vai saindo da bola Também vai deixando a bola Para o Moisés Realizar a cobrança Eu estava observando aqui A defesa do Potiguar De novo Ela na cobrança De escanteio Ela marca a bola Pode pagar um preço Por esse erro A defesa Precisa Marcar os jogadores Adversários E não marcar a bola O ABC Continua errando Muito E o torcedor Já mostrando Toda uma impaciência Mais uma vez Vai chegando Pelo lado direito Ali o Mikael Na perna canhota Descola o lançamento Para ninguém Por ali Não tem ninguém Só o Yuri Ferraz Que sai jogando rapidinho No Douglas Esquilo Faz o domínio Encarou a marcação Manda um calma Calabreso ali Sobre o Romulo E vai se mandando Douglas Esquilo Vai gostando do jogo Camisa número 16 Já solta a bola No Anderson Vai ficando ali No Gustavo Gustavo tem o Daniel Cruz É com ele que ele joga Já encara a marcação Descola o cruzamento Faz o corte A defesa do Potiguar Mais uma vez E o Tinho Tem espaço Chega o Anderson por trás Manda seguir a arbitragem Faz o breque Isso que sai jogando ali O Ronaldo E tem falta em favor Do Leão do Ceridó E se o O Yuri Ferraz Não faz essa falta O Ronaldo já ia Passar a bola Para o Mikael Que já ia ali Fazendo o facão Por isso que o Ronaldo ficou pedindo cartão Ao árbitro da partida Exatamente A bola vai saindo Mais uma vez Como Desde a metade Do primeiro tempo Gostando bastante Do jogo Equipe do Potiguar Mais uma vez Vem sem prensa O Romulo Para a cobrança Do lateral Pelo lado esquerdo Faz o lançamento Fica firme Ali a marcação Do Eric Varão Sobre o Ronaldo A bola vai saindo Mais uma vez Lateral Sem prensa Vai gostando Do resultado Parcial 1 a 0 O gol do Gênio Daniel Vem cobrança Na área Vem bola Na área Mais uma vez Todo mundo Na área Do Carlos Eduardo Ali no ataque Equipe do Potiguar Selidoense Ele faz Descobar o lançamento Já sai ali De trás As águas E o Tinho Consegue fazer o domínio Coloca a bola No chão Devolve A bola do Romulo Que faz o cruzamento A bola vai direto Pela linha de fundo Só tiro de meta Na reposição Do Carlos Eduardo Mais uma vez Já vai soltando Ali do Richardson Pertinho dele Tem o Yuri Ferraz Yuri domina Procura a melhor opção Esse é Daniel Cruz Olha só a jogada Do Daniel Cruz Para cima do Renan Por ali Renan se recupera Consegue ficar com a bola Na perna canhota Solta a bola no Romulo Vem de pé em pé Triangulação O Renan mais uma vez Que chuta a bola No Douglas Esquilo A bola vai saindo Dessa vez É tiro de meta Para a reposição Do Aleph O goleiro de Boné Da equipe do Potiguar Selidoense Bola em jogo Mais uma vez Já tem falta Ali sobre o Micael Micael dando bastante Trabalho ali Pelo lado direito O campo de ataque Da equipe do Potiguar É verdade A principal figura Do jogo até aqui É esse Micael Jogador que foi contratado Recentemente Como reforço Mas hoje Até aqui É a principal figura Do jogo Se formos olhar Para as duas equipes Se eu registrar aqui A audiência Do meu querido irmão Luizinho Que está na cidade de Acari Nos acompanhando Luizinho Que já vestiu Essa camisa aí Do Potiguar Jogava muita bola Esse Luizinho Um abraço Para você Meu querido amigo Na cidade de Acari Acerta Enquanto o Nilton Falava O Micael Mais uma vez Tentou a finalização Que pegou na defesa Da equipe do ABC E vai chegando Mais uma vez O campo de ataque Ali A equipe do Potiguar Se ele doer Essa bola Mais uma vez Vai a linha de fundo Só tiro de meta TV FNF Tudo Começa aqui Curte Compartilhe Ative o sininho Ative as notificações Sempre que a TV FNF Estiver Ao vivo Você vai ser notificado São 2.200 internautas Conectados e ligados Com a gente Simultaneamente Nesse momento Aqui na TV FNF Oficial Yuri Ferraz Já descola o lançamento Vai tentando fazer a bola Chegar lá no Eric Varão Renan Tenta tomar a frente Do Renan Ali o Eric Varão E tem falta Em favor do Potiguar Mais uma vez Falta de ataque Falta do Eric Varão Com a gente aqui O Diogenes Oliveira Diego Leonardo Ivanilson Andrade Kevin Oliveira Luiz Alves Pedro Henrique Também vai deixando A sua mensagem Acrescentar aqui O Grande Júnior Torcedor do ABC Ele coloca aqui pra mim Estou aqui sofrendo Com a minha mãe Nova Parnamirinha Dona Lucila São torcedores do ABC Obrigado Grande Júnior Pela audiência A sua mãe Dona Lucila Torcedor do ABC Júnior Estão todos igual a você Aqui no estádio Não é diferente não O pessoal Bastante chateado já Com essa partida Que faz o ABC Até aqui Certo É isso aí Vários torcedores do ABC E do Potiguar Seridoense De olho na TV FNF Oficial Olha a triangulação do ABC Eric Varão Faz a bola chegar lá No Wesley Santos E lá pelo lado esquerdo Gustavo Prefere jogar com o Alisson Ultrapassa a linha Do meu campo Mago Alisson Vai se mandando Vai tentando colocar o ABC No campo de ataque Vira todo jogo No Yuri Ferraz Bico da grande área Consegue fazer o domínio Descola o cruzamento Olha o ABC chegando Corte do Renan Vai no alto mais uma vez Olha a qualidade aí do Eutinho Coloca a bola no chão Com tranquilidade Com todo o carinho Vai se mandando ali Chega Eutinho E o Samuel Acabam se trombando Por ali E lateral em favor Da equipe do Potiguar Seridoense E para Cobranço Romulo Sumido o Samuel Na partida Ele que geralmente Quando não consegue Criar muita coisa Até porque é um segundo volante Mas gosta de pisar No campo de defesa Do adversário Geralmente marca muito Até aqui Nenhuma coisa Nem outra Está faltando aí O meio de campo do ABC E a bola mais uma vez Do Douglas Esquilo Tenta sair na velocidade Tenta passar pelo Romulo Três na marcação Ele encontra o passe Ali por Eric Varão Chega bem mais uma vez O time do ABC De pé em pé Daniel Cruz Eric Varão Vira todo o jogo Lá no Gustavo Domina Pertinho dele ali Tem o Alisson Prefere conduzir a bola Um pouco mais Agora sim vai soltando A bola no Alisson O Alisson No Richardson E saindo para o jogo Ali o time do ABC Mais uma vez A bola no Eric Varão E Yuri Ferraz Sai jogando pelo meio Samuel Devolve Eric Varão Anderson Eliomar Fonseca Em Jundia Em São Paulo Ligado e conectado Com a gente Aqui na TV FNF Oficial Wesley mais uma vez Vai tentando Procurar os espaços Encontrar os espaços Ali o time do ABC Bola mais uma vez Do Yuri Ferraz Pertinho dele O Eric Varão Preferiu o cruzamento A bola já sobra Do Hiltinho Manda seguir a arbitragem Richardson Que bolão Para o Alisson Chega ali o Renan Não quebra brincadeira Chuta a bola Sobre o próprio Alisson Devolve o Hiltinho De cabeça Bola no alto Bola acaba escapando Vai saindo Lateral Para a cobrança Do Yuri Ferraz Cobrou rapidinho Ali o ABC O próprio Eric Varão Fez a cobrança Wesley E pelo meio ali O Samuel se movimentando Prefere jogar mais uma vez No Eric Varão Ele que domina Yuri Ferraz Já vai se mandando Camisa número 8 Tenta o lançamento Boa triangulação do ABC Cabe o cruzamento Daniel está por ali Faz o cruzamento Chega bem o Moisés Vai colocando a bola Para o escanteio Mais um escanteio Para a equipe do ABC Mais uma vez Vai o Alisson E o Samuel Para a cobrança A cobrança ali O Samuel Também o Alisson Vai mandar a bola No salseiro Lá no agito Vem o Mago Alisson Mais uma vez Faz o levantamento Vamos ver quem sobe Sobe e faz o corte Mais uma vez Chega o Mikael Não quer brincadeira Manda a bola Lá na torcida Lateral em favor Para a equipe Do ABC Gustavo tem pressa Vamos chegando A reta final Desse primeiro tempo Segue 1 a 0 Para a equipe Do Leão do Série Doa Foi pressionado Por ali O Anderson Vai cedendo Lateral Para a cobrança Do Mikael O torcedor Chateado O Anderson Colocou a bola Para fora E o torcedor Já Daquele jeito Já começa As primeiras vaias Não é Para menos O Potiguar Parece até estar jogando Em casa Está tranquilo Sofre pouco Ou quase nada E um ABC Que não consegue Se encontrar Dentro de campo Lento E sem criatividade Alguma Falta também Do individualismo Dos atletas Porque muitas das vezes O coletivo Não está dando certo Mas alguém aparece No individual E resolve Até aqui nada Nem no coletivo Nem no individual Abraçar o meu Querido irmão Ezequias Aqui em Nova Parnamirim Acompanhando a nossa transmissão Aproveitar também Para dar uma passada Na capital baiana Direto de Salvador O João Wilson Dantas Ligadinho na TV FNF Oficial Torcendo para o Potiguar Seridoense Está certo Direto com as novas Aí ligado Também na TV FNF Oficial No Youtube E usa todo mundo Curte e compartilha 2.400 Internautas ligados Na TV FNF Oficial Tem falta Para o ABC Vem o Alisson Para a cobrança Só o Hiltinho Ali da barreira humana O Alisson Aproveita ali Para se hidratar Acabem dando Atendimento Ali Tem jogador É o Alif O Alif está no chão E vai receber O atendimento Aquela aguinha milagrosa Para tentar levantar O arqueiro O goleiro Da equipe Do Potiguar Seridoense É verdade O ABC Atacando Agora tem uma bola parada Em seu favor E aí O Alif Usando a sua experiência Ele Senta ali Pede atendimento Me lembra até Aquela pesquisa Que as vezes Eu falo nela Que teve nos Estados Unidos Dizendo que o goleiro Brasileiro Foi considerado O ser humano Que mais sente dor No planeta Claro que isso é Uma brincadeira Que fizeram Porque os goleiros Hoje Quando eles percebem Que o adversário Está querendo emplacar Um ataque Eles fazem aquilo ali Porque o jogo Não pode continuar Sem o goleiro Bem Faz parte Já está de pé O goleiro E já já O ABC Através do Alisson Vai fazer a cobrança Aí da falta Abraçar o grande Rogério Carneiro Falando de goleiro Esse é dos bons Grande Rogério Encurrazdoves Aquele abraço A sede vem para a cobrança Agora da falta Ali o Alisson Tudo pronto Daqui a pouquinho Vamos ver Quanto tempo vai dar Ali o senhor Romulo Bruno De Acrespo Tivemos muitas paralisações Nesse primeiro tempo Para a cobrança O Alisson Wesley ali no interior Da área Faz o cruzamento A bola passa por todo mundo O toque do Eric Varão E a bola mais uma vez Vai ali no fundo Passando a direita Do Aleph Que fica só Eando ela se perder Só tiro de meta Para o Potiguar Seridoense E se a gente for observar Direitinho As principais chegadas Do ABC Até aqui Foram ou cobranças De escanteio Ou de falta Com a bola no chão Bem trabalhada Nós não tivemos Sequer Uma finalização Até aqui Abraçar o seu Deca Torcedor do ABC Em Nova Parnamirim Aquele abraço Seu Deca É o pai do Júnior A bola de jogo Mais uma vez Já descola o lançamento Vai trocando de posição Ali com o Jânio O jogador Micael Vai correndo Vai tentando dar trabalho Ali o Wesley E vai conseguindo Chega o Wesley Pé de falta O Micael Pertinho ali Tava o Romulo Bruno Mandou o jogo seguir A bola vai sendo tocada Já está com o jogador Richardson Vai se recuperando Ali o Micael Bola vai sobrando No Wesley Santos Vem de pé em pé Vem tentando sair de trás Ali o time do ABC Gustavo Olha o Douglas Esquilo Chega firme ali O Micael Acaba comentando falta Falta cobrada Rapidinho Bola já nos pés Do Samuel Esse é o Alisson Alisson vira todo o jogo Yuri Ferraz Domina Tem espaço Acaba esperando o Yutinho Vem para a tabela Mais uma vez com o Samuel Prefere segurar Fez o break Três na marcação E contra ali Muito bem o Eric Varão Mais uma vez o Yuri Ferraz Faz o cruzamento Douglas Esquilo Domina Encara a marcação Na perna direita Batida para o gol A bola vai passando Por todo mundo E vai se perdendo Pela linha lateral Lateral em favor Do Potiguacir Doense Veio o Romulo Para a cobrança E vai tentando A todo custo Empate nesse momento O time do ABC Está forçando Está forçando O Micael E está forçando E é por isso Falta nele Passar também E para a cobrança Já subiu Mas a bola O final está cometendo Mais uma vez Marcado pelo Anderson Oportunidade O campo Grande abraço Para o Ronaldo Número 10 Encontrou o Alisson Que visão do jogo Descola o cruzamento E faz o corte Por ali É o Micael Toca de cabeça o Ronaldo A bola vai sobrando Mais uma vez Com o time do ABC Richardson Bateu a carteira dele Por ali O Hiltinho Vai se mandando Vai se mandando O Micael Tem campo para jogar Vai chegando Pelo outro lado O Jânio Daniel Vai se mandando Por ali Pode pintar O segundo gol A batida Golaço Gol É Do Ponte Guacerido Esse Micael Número 11 Na força Na raça Na qualidade Na velocidade Do Micael O leão Do ceridó Amplia O placar No frasqueirão Agora No placar Da TV FNF Oficial 2 Para o Portiguar Newton 0 Para o ABC Que jogada Bonita Que jogada Bonita Jogada de quem Acreditou no lance Ela começa aqui Na frente Da nossa cabine Com o Iltinho Que não desistiu Chega um pouquinho Mais na frente No Micael E o Micael Dá conta do recado Tira de um Tira do outro O Jogador Richard Tentou impedir Mas não teve jeito Golaço Do Micael Que é até aqui O destaque Da partida Melhor jogador Em campo Esse Micael Camisa número 11 Do Portiguar E realmente Foi o destaque Nesse primeiro tempo Venceu o Portiguar Porque foi melhor Foi melhor Bola no chão Sofreu um pouquinho Aqui Nesses últimos minutos Do Primeiro tempo De jogo Mas logo depois Recuperou a concentração Novamente Nesse contra-ataque rápido Marcou o seu segundo gol Realmente 2x0 Num placar justo E merecido Por tudo aquilo Que apresentou O Portiguar Nesse primeiro tempo O Tonido falava Encerrou a partir O senhor Romulo Bruno Nesse primeiro tempo Tá gente Encerrou o primeiro tempo O Romulo Bruno De 2 para o Portiguar Seridoense Zero pro time do ABC E a torcida ali Já ensaia Um pouco de descontentamento Com a equipe do ABC Que nesse momento Vai ali Pro vestiário Rafael Lacerda Realmente vai ter muito trabalho Aí Pra tentar reverter Esse resultado Se voltar com a mesma mentalidade Com a mesma O mesmo futebol Na verdade Que apresentou o ABC Nesse primeiro tempo Final do primeiro tempo Vamos pra um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta com o Nilton César Comentando um pouco mais Desse primeiro tempo De 2 para o Portiguar Seridoense Zero para o ABC TV FNF Tudo Começa aqui Volê, volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Eu vou te guardar Eu só respiro O futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos Esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade de eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou Momentos que entraram Para a história Ontem e hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Pra sempre Voler Volerolá É meu campeonato Futebol Viver com esse gol Eu tenho um time Pra torcer Sou do Rio Grande Do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Pra torcer Sou do Rio Grande Do Norte Do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Futebol Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai! Eu tenho um time Sou do Rio Grande Do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Pra torcer Há dez anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos Esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal testemunhou Momentos que entraram Para a história Ontem e hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu brinco A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Passa sol Se é pra chorar Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato, vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual Não tem nada igual a ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há dez anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo, a Arena das Dunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato, vou te guardar Viva com esse gol! Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol Eu só respiro futebol Vou no estádio, na torcida, passa chuva ou passa sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo, a Arena das Lunas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade O lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas, ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Eu vim aqui pra torcer É meu campeonato, vou te guardar Viva com esse gol! Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato, vou te guardar Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida Passa chuva ou passa sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Vai! Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há dez anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo, a Arena das Lugas abriu suas portas para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade, inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Obrigado, Dane! Obrigado, Dane! É meu campeonato, vou te guardar Viva com esse gol! Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida, passa chuva ou passa sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho um time pra descer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos, uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo, a Arena das Runas abriu suas portas Para abraçar uma diversidade de eventos E se tornou o coração da cidade Aqui, Natal testemunhou momentos que entraram para a história Ontem e hoje é um símbolo de modernidade Inovação e união da nossa cidade Um lugar que começou como um estádio de futebol Se tornou um monumento em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato portuguai Eu só respiro o futebol Vou no estádio, na torcida Faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir Ponto a ponto, jogo a jogo Lance a lance a decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer A 10 anos Ok, muito bem Já estamos de volta Para o segundo tempo De ABC e Portuguai Segundo essa primeira rodada Campeonato Portuguai Dois mil e vinte e quatro Segundo turno Você é ligado com a gente Vai curtindo, vai compartilhando Vai deixando a sua mensagem Agradecendo Você abre a sua aliança Por aqui O Damura Dilson Alves Tales Também está por aqui Mara Pavanelli Também vai passando Luiz Alves mais uma vez Jair Solima Antônio Guedes Aproveitar pra dar uma passadinha lá Mara Pavanelli Para deixar você Por dentro de como está a rodada O Santa Cruz Acabou perdendo de virada Para o Portuguai de Mossoró Pelo placar de três a dois Aproveitar aí as duas equipes Já voltando Lilton César E aquele tempo também De falar o que ele viu No primeiro tempo E vai ter mudança Vem três mudanças aí No time do ABC É verdade Nós tivemos um primeiro tempo Muito bom Por parte do visitante Do Portuguai de Corrachos Novos E um primeiro tempo Muito fraco Por parte do ABC O ABC não se encontrou Quando de posse da bola Mas também mostrou Uma dificuldade muito grande Uma deficiência muito grande Quando não teve a posse dela Em que sentido? Deixando o Portuguai de Corrachos Novos Ter os espaços Para trabalhar a bola Para tocar Para finalizar Para construir Então foi uma equipe O ABC Que sequer propôs o jogo Em nenhum momento Estamos acostumados a ver jogos Que o mandante Ele costuma fazer uma pressão De quinze, vinte minutos Não tivemos isso aqui hoje Pelo menos no primeiro tempo Foi um E por outro lado O Portuguai Que aproveitou muito bem Como destaque aí O Micael Camisa número onze Mas também o Jânio O Hiltinho O Ronaldo Além da defesa Que fizeram um bom primeiro tempo Esperar agora no segundo Depois da conversa de intervalo Para ver como é que volta O ABC E Portuguai de Corrachos Novos Está certo No intervalo Rafael Lacerda Fazendo três substituições Quando começa o segundo tempo Vamos ver o que preparou Aí o Rafael Lacerda E também O Fernando Toné Para esse segundo tempo Passar para você aqui As substituições Do Rafael Lacerda Saiu o Iro Ferraz Com a dois Entrou o Vitor Marinho Com a número treze Saindo também o Henderson Com a cinco Para a entrada Do Sete e Juan E saindo o Alisson Para a entrada Do Diego Jardel Com a número vinte O Diego Jardel Que já está com a bola dominada Vai virando todo o jogo Lá pelo lado direito Apresentando ali O Vitor Marinho Que já faz o cruzamento O Diego Jardel GOOOOOOOL É do ABC Diego Jardel Camisa número vinte Vai marcando o gol Do elefante mais querido Numa linda troca De passes do ABC E olha só Surtido efeito A mudança do Rafael Lacerda O Vitor Marinho Cruzou a bola Com açúcar na cabeça Do Diego Jardel E agora No placar da TV FNF oficial O Potiguar Tem dois No primeiro minuto O ABC Diminui Nilton César Um para o ABC Não poderia ter acontecido Nada melhor Para o ABC Do que esse gol Antes mesmo De um minuto de jogo A bola foi tocada Ali no centro De repente De pé em pé Chega do lado direito Cruzamento E o Diego Jardel Naquilo que nem Sua especialidade é De cabeça Puxilou ali O Micael Número dois Lateral direito E aí o ABC Conseguiu O seu primeiro gol Isso Só Faz lembrar Para todos nós Que vamos ter A partir de agora Um grande segundo tempo Ou seja Vamos ver o comportamento Do Potiguar Como é que vai ficar Depois de ter sofrido Esse gol Tão cedo Depois da conversa De vestiário Quando É Ainda Iria Entrar para o jogo De verdade Ele já tomou um gol Agora Vamos esperar Para ver o comportamento Do Potiguar E eu acredito Que do ABC Vai para cima Tentar Empatar Ainda nesses primeiros minutos Acerto Você foi muito feliz Quando vai colocar E mais emoção Na partida Esse gol do Diego Jardel Com menos de um minuto A verdade Agora Dois para o Potiguar Um para o ABC E o ABC Que vai saindo para o jogo Mais uma vez Ali com o Richardson Vai tentando O Diego Jardel Bateram a carteira dele Por ali Foi o Romulo Falta do Jardel Sobre o Romulo Camisa Número 6 444 likes Aqui na TV FNF Oficial Já chegamos A marca de 2 mil internautas Ligados e conectados Com a gente Vem com a gente Vem com a TV FNF Diego Leonardo Vai deixando Sua opinião Por aqui Felipe Teixeira Caio Venan Valença Jordan Fonseca Jonas Eduardo Também aparecendo aqui Na nossa live No Youtube O bola vai ficando No Alefe Descola o lançamento Tentativa mais uma vez De sair de trás Ali o ABC Serra Charlson O bola vai saindo Por ali Lateral Em favor da equipe Do Potiguar Serenóis Vem Romulo Para a cobrança O que compartilha Ative o sininho Vem com a TV A TNF Oficial Aqui com relação As mudanças As mudanças Do técnico Lacerda Ele troca Um lateral Por lateral Vitor Marinho Entrando no lugar Do Yuri Ferraz Mas Há uma mudança No meio de campo Ele tira Um volante Que já estava Amarelado Que era o Anderson Aliás Já não estava amarelado Um Anderson Com o primeiro volante Quem tinha amarelo Era o Gustavo Quem tem amarelo Ele retira o Anderson Que estava errando Bastante também E cometendo muitas faltas E errando muitos passos E coloca O Diego Jardel Que é meia Na tentativa De dar um pouco mais De qualidade Ao ataque Do ABC E coloca O Juan Descansado É atacante Para jogar aqui Pelo lado esquerdo Lado direito A defesa do Potiguar No lugar do Alisson Que também Pouco participou Do jogo Ou seja Três mudanças Na tentativa De dar um gás De novo A equipe do ABC Começou bem Porque um gol Menos de um minuto É realmente Uma surpresa Agora A gente já observa O comportamento Do Potiguar Já saindo Para entrar no jogo Novamente No que está Perfeitamente correto A bola já vai saindo Ali lateral Em favor da equipe Do ABC Vem o Gustavo Para a cobrança O cidadão do ABC Começa a ensaiar Nesse momento Ali um cântico Para empurrar Ainda mais A sua equipe Lançamento do Juan Para ninguém O Aleph Faz a defesa O agente aqui Também a turma Da TV Três rios Direto de cruzeta Ligado e conectado Na TV FNF oficial Faz o domínio Espera Vai procurando A melhor opção Para colocar a bola Em jogo Mais uma vez Solta a bola Agora sim Manda todo mundo Para o campo de ataque Já faz o lançamento Procurando ali O jogador Que era o Jânio Ele pega em pé Esse é o Samuel Domina Faz o break Vai na marcação dele O Ronaldo Vai ficando mais uma vez Ali com o Vitor Marinho Samuel Vira todo o jogo Do Gustavo livre Agora sim vai subindo A marcação Da equipe do Potiguar Bola vai ficando fácil Recupera por ali O Micael Vai mandando mais uma vez Ali para o Micael Olha só que bolão Esse é o Iutinho Faz o domínio Na perna canhota Vem chega por ali O Wesley Santos Recupera a bola Está valendo tudo Micael recupera a bola Faz a interceptação Bola passa nos pés O Ronaldo Ronaldo pode envolver No Micael Prefere jogar com Moisés E para a triangulação Mais uma vez ali A bola no Micael Faz o domínio Vai se mandando Ronaldo Ronaldo vai pedindo Bola ali O Iutinho Olha só a tabela Bola sobra do Eric Varão Vai brigar com o Eric Ali também O Iutinho A bola acaba sobrando No Carlos Eduardo Que faz o domínio Wesley Santos Subindo ali com calma Mais uma vez A bola no Gustavo Domina Vai voltando a bola No Wesley Vai subindo a marcação Um pouco o time Dali é o time do Potiguar Séridoense E ainda tem uma boa vantagem Vai vencendo Por 2 a 1 Ronaldo Tenta o passe Bola sobra do Eric Varão E falta nele Alto ali no jogador Que é viz a número 8 A cobrança mais uma vez ali O Ronaldo Sem muita pressa A equipe do Potiguar Séridoense Como você Newton? O Helder Nós estamos Numa audiência Muito grande Lá na querida cidade De Currasnovos Na qual morei Muitos anos Tem meu pai lá Meu irmão E muitos amigos E familiares Vamos mandar um abraço Desperdiçado pelo Daniel Cruz Faltou caprichar um pouquinho mais Ele bateu Um abraço Terra na chelita Grande abraço Para todos vocês Bola vai ficando Vai crescendo nesse momento E tem espaço E tem espaço ali o Jardel Viva aqui na TV Viva aqui na TV FNF Oficial Vem para a cobrança A cobrança rapidinho Ali a bola vai sobrando Jânio Daniel Cabe o cruzamento Olha só Passa também pelo Jânio Daniel Mais uma vez E Wesley Santos Faz o corte Samuel Tenta na habilidade Na velocidade E acaba cometendo A falta ali O Giovani Na verdade era o Sapé Camisa número 7 Ali o Sapé Acaba cometendo a falta Sobre o jogador Samuel Gustavo domina Vai saindo um pouco mais Para o jogo Ali o time do ABC Vem de pé em pé Eric Varão Volta todo o jogo Wesley Santos Faz a bola chegar No Richardson Richardson domina Vai Fazendo a bola Chegar lá no Vitor Marinho Mais uma vez pelo meio Samuel Encontra bem posicionado Ali o Douglas Vai se mandando Diego Jardel Douglas Esquilo Eric Varão Vai tentar daí Olha só Encontrou lá o Vitor Marinho Pico da grande área Passou o pé Pedalou Descolou o cruzamento Vai chegando o Juan Corte do Mikael Bola vai sobrando No Varão Fora da área Dominando mais uma vez Ali o Gustavo Volta um pouco mais A bola do Wesley Santos Faz a bola chegar No Richardson Pode virar todo o jogo Vai segurando Ela chega no Vitor Marinho Vitor tem o Samuel Douglas pede a bola Joga com ele Vai encarando a marcação Bota o efeito da bola Faz ela chegar no Gustavo Vai se mandando Segura Faz o break Dois na marcação Recupera a bola Mais uma vez Bola do Sapé Sapé do Mikael Mikael Dois pro Mikael Camisa número 11 A bola acaba Tocando por último No Jogador Juan vai saindo Lateral Pra cobrança Do Mikael Que não falta Hoje nessa tarde É Mikael Aqui na transmissão Tá gente Bola vai sobrando Lá do Sapé Eric Varão Domina Vai virando Juan Vem pra tabela Olha só que bolão Daniel Cruz Acaba saindo da marcação Cabe o tiro Consegue mais uma vez O corte A bola acaba Toqueando ali No Romulo E recupera a bola Mais uma vez A equipe do Leão Do servidor Ronaldo Segura Romulo E o Juan pertinho Prefere jogar a bola Lá no Giovani Juan Bateu a carteira Dela ali Um minutinho Mikael Pro Mikael A bola vai no alto Acaba saindo Lateral Em favor do time Do ABC Vem pra cobrança Ali o Gustavo Acaba parando O jogo Tem jogador no chão E parece ser o Sapé O Sapé tá de pé Vamos ver ali o Giovani É O Giovani Eu vi ele fazendo Um movimento ali Me parece que também Não vai dar mais Pro Giovani Me parece Pelo movimento Que ele fez Mas Jogadores do ABC Estão ali Pressionando o hábito Achando que é cera Tem um pra mim que não Ele fez um gesto ali Pra o banco de reservas Mas o hábito Precisa tomar conta Do Do jogo Afinal de contas Dois a um O ABC precisa De mais Desse resultado Vamos ter aí Sem dúvida nenhuma Muita pressão Deixa eu abraçar aqui O grande Roberto Lá em Currasnovos É conhecido lá como Roberto Professor Roberto do Trangola É meu amigo Meu compadre Meu volante Um abração pra ele Que está nos acompanhando Ele e sua esposa da guia Filha Renata Aquele abraço A todos aí Na cidade de Currasnovos Acabou saindo ali O Giovani É atendido Vai ter que sair do gramado Agora o camisa Número 5 Da equipe Do Portuguar Ceridoense O Luis Alves está com a gente Também O Anderson Lúcio O Elson Farias Elio Alves Palmeira Também vai deixando aqui A sua mensagem Tá certo Valter Santos Todo mundo deixando aí A mensagem No nosso chat 2.700 2.700 internautas No segundo tempo Bola vai tentando Ali no Vitor Marinho A bola vai saindo Só lateral Pra cobrança Nesse momento É o Rômulo Que vem pra cobrança Com a camisa Número 6 Na equipe Do Portuguar Ceridoense Vamos dar a olhada Dos likes Passamos aí Dos 509 likes Vai deixando Seu like Vem com a gente TV FNF Tudo começa aqui Vai lá no alto Ronaldo Passando por ele Vai sobrando No Wesley Santos Fazendo a bola Chegar no Gustavo Gustavo domina Falta um pouco mais Se é o Wesley Santos Bola chega No Richardson Ação domina Ultrapassa a linha Do meio campo Juan Vai se mandando Por ali O Diego Jardel Juan já encontrou Vitor Marinho Vai chegando Ali no fundo Cabe cruzamento A bola vai viajando Vai no alto Lá todo mundo Inclusive o Daniel Cruz Chega bem O Mikael por ali Faz o corte Coloca a bola Pela linha lateral Já fez a cobrança O Gustavo Wesley Santos Devolve no Gustavo Tem espaço Cabe cruzamento É isso que ele faz Faz a bola viajar Passa por todo mundo Vai direto Pela linha de fundo É só tiro de meta Para o Potiguar Seridoense Aí ele se livrou Da bola Não cruzou Até porque O fundamento Do lateral Ou ala Como que ele Ele precisa ir A linha de fundo Quando o cruzamento Acontece daqui Ele praticamente Se livra da bola Abraçar aqui O grande Josivan Varela Que está Em Curras Novas Também nos acompanhando Ele disse que O zagueiro Moisés Também está fazendo A sua estreia Hoje Moisés Que entrou No lugar do Igor Bola do Gustavo Sai jogando ali Pelo lado esquerdo O time do ABC Vai se movimentando O Samuel Faz o break Descola o lançamento Vai colocar o Juan No jogo Juan vai no alto A bola vai sobrar No Vitor Marinho Bola vai saindo Por ali Lateral Em favor da equipe Do Leão do Ceridó A cobrança ali O Rômulo Sem muita pressa 2.800 Internautas Ligados e conectados Com a gente Aqui na TV FNF Oficial Lembrando a você Que é só a primeira rodada Segundo turno Campeonato Potiguar 2024 Tá Vai fechar a rodada Amanhã também Ao vivo aqui na TV FNF Você vai ter Baraunas Em América Direto do Arena Das Dunas Bola do Carlos Eduardo Mas ela viajar Tentativa do Daniel Cruz Acabou passando por ali O camisa número 9 Olha a chegada do Daniel Vai sair do gol De empate na trave Voltou Gol Gol É do ABC Do elefante mais querido Gol de empate Na bobeira da defesa O Aleph saiu O Daniel Cruz Deu um totózinho A bola caprichosamente Toca a trave Volta pro Diego Jardel Que manda pro fundo Das redes Agora No placar Da TV FNF Oficial Dois para o ABC Dois também Para o Potiguar Newton Dois a dois Mais um gol Do Diego Jardel De cabeça Mas também Antes Devemos registrar A falha Da defesa Do Do Potiguar Não pode cometer Uma falha dessa Dois a um Num placar De muita importância Para as pretensões Do Potiguar Para aquilo Que o Potiguar quer Em primeiro Não se pode levar Um gol Com Menos de um minuto De jogo Um jogo Que é uma decisão Para o Potiguar Uma vez Que estava vencendo Por dois a zero Agora Uma nova falha Um cochilo Gigantesco Aí do zagueiro Moisés E acabou No gol Do Diego Jardel Não tem nada a ver Com isso Ele estava lá Para cabecear E marcar o seu Segundo gol Dois a dois Vamos ver Agora como será O comportamento De ambas as equipes Provavelmente O ABC Vai para cima Em busca Do seu terceiro gol Porque sabe Que só a vitória Ele interessa aqui E o Potiguar Vamos ver O seu comportamento O seu psicológico Como é que se reage A partir daqui Porque estava Vencendo por dois a zero Agora há pouco Quando terminou o primeiro tempo Já está dois a dois E ainda tem muito jogo Pela frente Isso aí né O gol marcado ali Aos 17 minutos Agora dois Para o ABC Dois também Para a equipe do Potiguar Tem falta Para o Potiguar Seridoense Já na cobrança ali O Rômulo Também pertinho dele Talça a pé Falta ali Pode levar perigo A meta do Carlos Eduardo A gente olha Sem muita movimentação Ali nos bancos Nesse momento Fernando Toneto Olhando para o jogo Rafael Lacerda Também de olho No que está acontecendo E vem para a cobrança O Rômulo Vai mandar a bola na área Vai mandar a bola no agito Vai se movimentando Por ali o Moisés Faz o cruzamento A tentativa era para ele Toca de cabeça O Douglas Esquilo A bola volta No Mikael Devolve a bola Ali para o comando de ataque Sobra do Douglas Esquilo Vai pedindo a bola Por ali o Jardel Ele prefere soltar a bola Para o João Vai chegando mais uma vez Com camisa número 20 E o Jardel Na perna canhota Descola o lançamento Quem faz o corte é o Mikael Sobra do Daniel Cruz A batida para o gol Na perna canhota A bola acaba ganhando altura Vai pela linha de fundo Só tiro de meta Para a equipe do Potiguar Seridoense Vem para a reposição O Aleph Está ouvindo certinho O clima mudou completamente Meu amigo É bateria tocando É a galera aplaudindo Já vai fazendo Gritando Mandando os gritos de guerra Da Tocir Agora os caras ganham Agora os caras ganham Conectados com a gente Aqui na TV FNF Oficial Esse é o Douglas Esquilo Faz a bola volta Tudo triste Vai se mandando por ali O jogador que é o Mikael A bola é para ele Tem que sair no gol O Carlos Eduardo Já manda a bola para o campo de ataque Tenta de cabeça ali O Diego Jardel A bola fica fácil Para o Aleph Fazer a defesa Pois é Domina Mikael pertinho Solta nele Pode soltar No Giovanni ali pelo meio Vem para a tabela mais uma vez Devolve o Mikael Sapé Escola o lançamento Mikael Domina no peito Não está valendo mais nada Já foi pego ali a posição Irregulado Atacante camisa Número 11 da equipe Do Potiguar Sendo doense Muito bem marcado o impedimento Ele estava assim Adiantado Na verdade a bola não era Para ser nele A bola de Sapé Era para ter sido no Iltinho Ou no Ronaldo Mas ele se precipitou No lançamento Agora o Potiguar Precisa voltar para o jogo Porque o empate Não é de mau resultado Antes o empate Do que é uma derrota Está certo Que mesmo empatando Soaria assim Como um empate Com sabor de derrota Mas o negócio é que Ainda temos muito jogo Pela frente O ABC no calor Dos dois gols Vai pressionar Vai continuar pressionar E não será pouco não Agora O Potiguar precisa Voltar para o jogo Refazer o seu Posicionamento tático Ser obediente Para não Sofrer o terceiro gol Repito Nesse momento Esse ponto É muito precioso Para a equipe do Potiguar Tem atleta do Potiguar No chão ali né Chegou ali O Rombolo Bruno Deu uma olhada Vai se levantando Está tudo ok Tudo tranquilo ali Com o Rombolo Camisa número 6 Vai para o jogo Mais uma vez A tentativa Lá no Douglas Esquilo Não gostou ali Acho que foi no passe né Gustavo Vem para a cobrança Sapé Domina Bola acaba escapando Do camisa número 7 Vai saindo Lateral mais uma vez Em favor da equipe Do Potiguar Vem mudança hein No jogo O Búfalo Parraguês em jogo Saindo o número 16 Douglas Douglas Esquilo Para a entrada Do Parraguês O Búfalo Com a número 19 É com essa mudança Perdão Com essa mudança O Parraguês Vai centralizar Vai ser o homem Centralizado E o Daniel Cruz Passa a jogar Pelos lados do campo Ou seja Pelo lado esquerdo Quando vai chegando Mais uma vez O ABC A tentativa No cruzamento Bem demais Ali o Renan Consegue fazer o corte A bola acaba saindo E a pergunta Era exatamente essa O que mudaria Ali no esquema Do ABC Se acabou respondendo O Daniel Cruz Volta um pouco mais Sai um pouco mais Da área E vai deixar o Búfalo Lá para tentar A virada para a equipe Do ABC Em cruzamento Diego Jardel Na bola parada Vai mandar a bola No agito Parraguês já está por ali Também o Daniel Cruz Vai se movimentando O Richardson Cruzamento Na primeira trave Faz o corte Por ali o Jânio e o Daniel Bola já no Vitor Marinho Devolve no Jardel Na perna canhota Vai ganhando espaço Mais uma vez Faz o corte Vai tentar Daí a batida Para o gol Está com confiança Ali o número 20 Vai sobrando Do Gustavo Domina Faz ela chegar Daniel Cruz Está na marcação Do Mikael Pedalou Fez a sua graça Olha só Que bola ele encontra Ali o Gustavo Faz o cruzamento Passa por todo mundo Também pelo Juan Vai chegando a marcação Jânio e o Daniel Volta para ajudar E volta bastante Ali dentro da área Bola sobra mais uma vez A batida Para o gol na trave Um bolão do Vitor Marinho De perna canhota Acerta o travessão Ali do Aleph Gustavo Gustavo faz o cruzamento Vai chegando mais uma vez O ABC Toca de cabeça O Diego Jardel A bola vai saindo É tiro de meta Para o Potiguar Seridoense Vai ganhando Tons dramáticos O jogo a partir de agora Para o Leão Do Serido A Newton Cesar Exatamente O ABC Continua atacando Atacando bastante Essa bola agora Explodiu No travessão É Do goleiro O Aleph A bola muito bem batida De perna esquerda Do Vitor Marinho Ela pegou uma curva No travessão Ainda está balançando O travessão Então como eu disse Ainda há pouco O Potiguar Precisa voltar Para o jogo Precisa Se recompor Refazer o seu posicionamento Porque ainda temos Muito jogo pela frente Está faltando ali Nesse momento O Fernando Toné É mudar Organizar Fazer alguma coisa É o momento do técnico Bola fica aí Já está de pé Vem para a reposição do jogo Vem para a cobrança Do tiro de meta Faz a bola ultrapassar Vai lá no alto o Jânio A bola acaba passando Também pelo Jânio Toca na bola ali O Vitor Marinho Vai brigando O time do ABC No meio campo A bola sobra do Ronaldo Vai tentando a velocidade Falta do Vitor Marinho Sobre o jogador Ronaldo Flávio Dias por aqui Ivanilson Andrade Leônidas da Silva Manuel Nóbrega Felipe Rodrigues Todo mundo de olho Na TV FNF Oficial Curte, compartilha Ative o sininho Manda sua mensagem São 582 likes Pode melhorar aí 3100 internautas Ligados e conectados Com a gente Vai deixando aí O seu like Lembrando que Campeonato Potiguar Ao vivo É na TV FNF Oficial E vai sair ali Atleta Recebendo atendimento Atleta da equipe Do Potiguar Seridoense É o Jânio Camisa número 9 Me parece que Não vai dar mais Para ele O Toner já está Conversando ali com Um dos jogadores Do Potiguar Observar aqui O número dele É Número 19 Número 19 Do Potiguar Aí não dá mais Para o Jânio Não Vai saindo ali Na maca móvel Vai saindo o Jânio Daqui a pouco a gente Confirma para você Quem entra Na equipe do Potiguar Terceiro Terceiro e Doense E vem para a cobrança Da falta O Romulo A perna canhota Faz o lançamento Vamos ver quem chega Quem vai no alto Faz o corte ali Augustava A bola vai sobrando Mais uma vez No Micael Volta um pouco mais No Moisés Moisés domina Vira todo o jogo Lá na perna canhota Já faz o domínio O jogador Romulo Acaba passando pelo Juan Vem para a tabela Jogada com o Giovani O Ronaldo domina Vai tentar Daí a batida Para o gol TV FNF Tudo Começa aqui A bola vai sobrando Mais uma vez Que o Daniel Cruz Vai se mandando O número 9 Acabou passando Da marcação Também do Giovani Cabe a tabela Fez o break Solta a bola No Daniel Cruz Vai passando Por ali o Gustavo O Parraganes No interior da área Faz o cruzamento Olha o Bufalo Chegando de cabeça Passou Daniel Cruz Na perna canhota Continua viva Recupera a bola O Giovani Lá no interior da área Sai jogando Faz o lançamento A bola com o Micael Consegue fazer o domínio Pelo meio Ronaldo Vai tentar devolver Mais uma vez A bola para o Micael Richardson Vem para a tabela A bola vai saindo Lateral Em favor do time A BC Cobrou rapidinho ali Cobrou rapidinho o Varão Bola mais uma vez O Diego Jardel Vai se mandando Por ali O camisa Número 8 Mais uma vez O Eric Varão Com a bola dominada Gustavo Samuel Pode virar todo o jogo Lá no Vitor Marinho Vai pedindo bola Vai se projetando O lateral direito Recebe o Vitor Marinho Samuel pede mais uma vez Encara a marcação Do Romulo Varão lá pelo lado direito Descola o cruzamento Faz o corte O Samuel Bola continua viva Sobra do Giovani É contra-ataque agora Da equipe do Potiguar Ceridoense Bola no Ronaldo Micael vai se lançando Ao ataque E o Tinho Livre Leve e solto Ali pelo meio campo Então o passe Acaba errando A bola vai sobrando Mais uma vez No Eric Varão Se esforça ali O Tinho Tá valendo tudo isso Fala ali o Romulo Bruno Solta a bola No Breno Tentou por entre as pernas Do Gustavo A bola vai saindo Lateral em favor Da equipe Do Leão do Ceridor O Helder Só com relação A substituição O 19 É o Breno Que entrou no lugar Do 9 Jânio Essa é a substituição Do Potiguar Do Corrado Novos Certo Newton Cesar Sempre atenta A informação Realmente Saída do Jânio Daniel Para a entrada Do número 19 O Breno E tem falta Sobre o Daniel Cruz 3.100 internautas 620 likes A gente vai agradecendo A você ligado E conectado com a gente Vale lembrar Que em 2024 Você também acompanha Campeonato Potiguar Sub-15 Sub-17 Sub-20 Campeonato Potiguar Feminino E segunda divisão Tudo ao vivo Aqui na TV FNF Oficial Tudo começa aqui Tivemos cartão amarelo Também Para o Hiltinho Camisa número 10 Do Potiguar E o Timo Camisa 10 Tomou o cartão amarelo Deixa eu mandar um abraço Aqui para o grande Ítalo Lá na cidade de Currajnovos Acompanhando Aqui a nossa transmissão Aquele abraço Para ele Grande Ítalo Também tem o goleirão Lielson Trabalhou comigo Na escolinha do Cruzeiro Grande Lielson Em Currajnovos Torcendo pelo Potiguar Aquele abraço Para você Lielson Tentava passar mais uma vez Marinho Marinho Estou aí bem Entrou com o Gardner Segundo tempo Do Carrinho Vai colocando a bola Pela linha Lateral Lateral Mais uma vez Para a equipe do Potiguar Selidoense Estou percebendo o Potiguar De Currajnovos Meu cansado Me parece que a parte física Está indo embora Alguns jogadores Não são mais tão jovens Assim né Como o Iutinho O próprio Ronaldo Esses jogadores Já aparentando Um certo Desgaste Lateral Esquerdo O Romulo Também percebo Esse certo Desgaste E num momento Delicado Em que falta Muito jogo pela frente Ainda né Abraçar o grande Leilê da Caerna Lá na cidade de Currajnovos Meu lateral Aquele abraço Para você Vem para a cobrança Mais uma vez Ali o Romulo Na perna canhota Vai mandar a bola Ali no agito Tentativa cumprindo Vai sobrando Do Sapec Tentou de primeira Mas não está valendo Mais nada Antes apitou ali O senhor Romulo Bruno Pegou infração De ataque Infração Em favor da equipe Do ABC Vem para a cobrança O Carlos Eduardo Carlos Eduardo Nesse segundo tempo Mal trabalhou né Apenas cobrou Mais tiro de meta As faltas Impedimento por ali Pareceu pouco ali Fazendo defesas O goleiro Carlos Eduardo Da equipe do ABC Muito aí Em prol do que falou O Newton César Sentiu Parece que sentiu Ali o cansaço O sol aí O sol aí Realmente castigou Bastante no primeiro tempo Né Milton César E o Potiguar Deve ter sentido aí Esse primeiro tempo Que foi realmente Um pouco melhor A equipe do Potiguar Série 2 Nós tivemos um Primeiro tempo quente Inclusive o Arthur Fez aquela parada De hidratação E tivemos também Os gols Muito cedo Isso mexe com o psicológico Dos atletas O Potiguar sentiu Visivelmente Era um time bem arrumado No primeiro tempo Trabalhava bem a bola Com calma Com qualidade Tomar um gol Com menos de um minuto E logo depois Sofrer o empate Isso acabou também Desestabilizando A equipe do Potiguar Que eu já disse várias vezes Precisa voltar para o jogo Afinal de contas Esse empate Também é muito precioso Para o Potiguar De Corrasnovas O ABC Que vai tentando Chegar mais uma vez Ao campo de ataque Um bolão ali Para o Diego Jardel Que vai se mandando Vai encarando A marcação do Renan Encontra o passe Para o Juan Cabe o cruzamento Para o Raguez Abatida para o gol E a bola Acaba passando Mais uma vez A frente ali Do Alaf Vai saindo A bola Só tiro de meta Em favor da equipe Do Potiguar Sino e Doense O ABC vai tentando Vai chegando Debaixo De muita reclamação Tanto do Eric Varão Como do Parraguês Que esperavam A bola na área E o Juan Fez a opção De bater direto Chutar a gol A bola saiu Atravessada Muito forte Sem perigo algum Tiro de meta Para o Potiguar E a bola vai viajando Mais uma vez Toca de cabeça Vai tentando Sair O time do ABC Bola de cabeça Vai chegando Vai cortando A bola sobra No Búfalo Parraguês Diego Jardel Tenta fazer o domingo A bola acaba escapando Descola o lançamento Vamos ver quem sobe Quem sobe Faz o corte É o Gustavo Lembrando a você Que apenas a primeira rodada Segundo turno Campeonato Potiguar 2024 Ao vivo na TV FNFF Vai se mandando Agora o Miltinho Encontra o passe Para o Breno Vai se mandando Em progressão O Mikael Tentou ali o Breno Para ninguém Se livrou da bola Também ali o Breno Para ninguém Um contra-ataque Que era promissor Para a equipe Do Potiguar Serinoense Passando para você Público e renda Da partida Tivemos hoje 1.243 Espectadores Aqui na Arena Das Dunas Por uma renda De 13.200 reais Vai saindo Dali o Romulo Encontra mais uma vez O Miltinho Vai tentando Organizar sua defesa Na equipe do ABC Vai tentar na velocidade Chega bem O Eric Varão Recupera a bola Para o time do ABC Mais uma vez Vem de pé em pé Segura o Gustavo Cabe o lançamento Isso que ele faz Mikael Coloca a bola no chão Consegue fazer o giro Mikael no Ronaldo Ronaldo do Escola Passa e o bolão Para o Breno Vai chegando por ali Chega bem Gustavo de Carrinho Toca por último Do Breno A bola vai saindo Tiro de meta O jogo continua Em aberto Em Newton Cesar Continua Continua aberto O Potiguar Corre riscos Porque Está um pouco Desorganizado Em campo Há muitos espaços Para o ABC Que melhorou muito É trabalhar Essa bola Mas o Potiguar Ainda ousa Quando tem a posse de bola Esse Tivemos um contra-ataque Ainda há pouco Ele acabou Numa decisão errada Numa bola errada Do Breno Mas o Potiguar Continua lutando Muito embora A gente aperceba Vários jogadores Bem desgastados Fisicamente Vai ficando mais uma vez Com o Daniel Cruz Faz o domínio Bico da grande área Descola o cruzamento Vai passando por todo mundo Vai chegando o Juan A bola acaba passando Vai pela linha de fundo É tiro de meta Mais uma vez Para a reposição do Aleph Anda a bola com perigo No veneno Lá o Daniel Cruz O jeito que ele gostaria De receber né Passa por todo mundo Passa também pelo Juan Vai saindo Tiro de meta Já cobrado Vai saindo para o jogo A equipe do Potiguar Selidoense Continua chegando A equipe do ABC E o Potiguar Tem essa jogada forte Né Com o número 11 O Mikael Que também já está Desgastado É E é pouco Eu acho que O Fernando Toné Sabe das limitações Que tem no banco de reservas Por isso Está demorando A fazer as mudanças Mas chegará um momento Em que Ele precisará Agir sim Porque O ABC está cada vez Mais próximo De desempatar A partida É necessário Que as mudanças Venham a ocorrer Pelo técnico Realizadas pelo técnico Fernando Toné Está certo Olha só Quando falava Nilton César O próprio Mikael Alentitou na jogada Individual Acabou seguindo O início de câimbras Ali foi atendido Pelos próprios atletas Bola em jogo Mais uma vez No Giovanni Acabou cochilando Giovanni O bufo ali O parraguês Recupera a bola Juan Descola o lançamento Bola para o Diego Jardel Bem demais Ali o Mikael Vai no alto Mata no peito Coloca a bola no chão Bem de pé Geovani Mikael Passe por ali E o Tinho De cabeça Bolão para o Mikael Vai se mandando Não está valendo Mas nada mais uma vez Levanta a bandeira Por ali Vem cartão amarelo Cartão amarelo Para o próprio Mikael Finalizou Já tinha parado O lance ali O Romulo Bruno Não é isso Nilton? Exatamente Cartão amarelo Bem marcado Porque o árbitro Já tinha parado Já tinha parado E ele mesmo assim Fez a finalização E aí acabou Tomando o cartão amarelo Vai chegando mais uma vez O Leão do Ceridó Com o Iutinho Pertinho dele tem o Breno Faz o break Marcado pelo Daniel Cruz Vai dobrando a marcação Ali também o Gustavo Mas a bola chegar no Sapé Sapé domina Procura com quem jogar Daqui a pouquinho Vem mudança no ABC Escola mais uma vez O lançamento ali O Sapé Vai no alto Wesley Bola do Ronaldo Acaba escapando Ninguém dá o combate Ele consegue fazer o domínio Volta um pouco mais No Giovani Na troca ele passa A bola acaba chegando no Romulo Volta um pouco mais O jogo no Renan 3.300 internautas Ligados e conectados Na TV FNF Oficial Daqui a pouco vamos entrar Na reta final da partida E vem mudança Vem aí o jogador Número 25 O Léo Guerra No time do ABC Para a saída do Daniel Cruz Sai aplaudido né Sai aplaudido O Daniel Cruz Com a número 9 E entra O Léo Guerra Com a número 25 A equipe Do ABC É ele Rafael Lacerda Ele troca O seu ataque né Jogadores descansados O Léo Guerra É um jovem Atleta Ele vem Na indicação Do próprio Rafael Lacerda É muito jovem ainda Mas é um jogador De velocidade Que vai jogar aqui Aberto pelo lado esquerdo Do ataque do Do ABC Então o ataque agora Com o Léo Guerra Na esquerda Com o Parraguês Centralizado E do outro lado O Juan Os três entraram Agora no segundo tempo Estão descansados E olha só Vem cartão pro Aleph Atrasou ali Fez a cera Aquela cera Do finalzinho do jogo Acabou tomando O cartão amarelo Do Romulo Bruno Deixou a cobrança Para o Moisés Cobrança do tiro De meta Para o Moisés Para a reposição Sem pressa ali O Moisés Agora sim Faz ela ultrapassar Além do meu campo Coloca já pra correr O Ronaldo Pra cima do Vitor Marinho E falta do Marinho Sobre o Ronaldo Com a gente O Manuel Neto Lá Edson Souza Vitor Lima Itamar Menenses Também vai deixando Aqui a sua mensagem Alain Christian Vem O time do ABC Pro jogo Eric Varão Samuel Acabou tomando O rapa ali Do Geovane O Samuel Falta em favor Do time do ABC Uma falta boba também Tava ali Costas pro lance ali Camisa número 10 O Samuel Newton É Foi o Geovane Chegou Fez o famoso Roldo né Que a gente Costuma chamar Na linguagem de futebol Deu o Roldo Aí no Samuel E vai para a bola Aí o Camisa 20 Diego Jardel Lembrando que o ABC Não muda mais Eu dei o Jardel Para a cobrança Vai mandar na área Por ali está Wesley Santos Parraguês Chegando também Pelo outro lado Eric Varão Que vai muito bem Sempre no alto Cobrança Escola o lançamento Vai passando por todo mundo O Aleph Acabaram trombando ali O goleiro vai levando A pior né Acabou parando o lance Antes Falta de ataque ali O senhor Romulo Bruno Falta sobre o Aleph Vai pedir atendimento né Uma trombada feia Agora no finalzinho Do jogo ali Sobre o goleiro Aleph Dividida forte viu Aqui de frente A nossa cabine A gente viu bem Eu não sei Mas eu não vi Goleiro reserva aqui No banco do Potiguar Estou sei que o Aleph Possa voltar Se reestabelecer Porque eu não Sou sincero Não vi hoje aqui Goleiro reserva No Potiguar Mas ele já está lá Sendo atendido né E tem um jogador Do ABC também E parece que Está chamando o médico Eu vejo o árbitro Chamando o médico Agora para atendimento Estava só o massagista Mas agora O médico sendo chamado Também Para fazer parte Do atendimento Parece o Richardson Tá Richardson ali Foi no alto Na trombada Três, quatro jogadores Acabaram trombando Com o goleiro Aleph O Aleph Continua no chão Sendo atendido E ele também O médico O médico foi direto Para o goleiro do Potiguar Uma trombada Que preocupa Continua recebendo Atendimento Vão conversando Enquanto isso Eu percebo aqui O Fernando Tonner Na nossa frente Chamou toda a equipe Aqui E está tentando Organizar o posicionamento Do Potiguar Que se perdeu Nesse segundo tempo Não é somente Pelo volume de jogo Do ABC Não É também Pela parte física Exatamente o Richardson Já está de pé Já sai ali Dando um trote Tudo tranquilo Preocupante mesmo A situação ali Do Aleph Que vai ficando De pé Nesse momento E a gente Confirma aí Nesse momento Que fala O Newton César Sem goleiro Reserva E uma equipe O Potiguar Seridoense Me parece Não foi nenhum Goleiro ali Para o aquecimento Está de pé ali O goleiro de boné O Aleph Da equipe Do Potiguar David Medeiros Manuel Neto Leandro Salles Vai deixando A sua mensagem Todo mundo falando Muita gente Na verdade Falando também Da equipe Do Santa Cruz Do Trairi É Santa Cruz Do Trairi Está voltando aí As suas atividades Futebolísticas A equipe Ali do Trairi Potiguar 672 likes A gente pode melhorar 3.200 internautas Ligados e conectados Com a gente Na TV FNF Oficial Reta final de partida Daqui a pouquinho Vamos saber Quanto tempo vai dar Decresce O senhor Romulo Bruno Lembrando que a rodada Começou na última Quinta-feira Está dia 7 O Globo e Força Luz empatando Pelo placar de 1 a 1 Hoje um pouco mais cedo Às 3 da tarde A partida Entre Santa Cruz De Natal e Potiguar De Mossoró Terminou com a vitória Do time Mossoró Pelo placar de 3 a 2 Você está acompanhando ABC 2 Potiguar Serido S também 2 Fechando a rodada Amanhã Tem Maraunas E América No Arena Das Dunas E o Renan Para a cobrança Mas a bola Vem já Vamos ver quem sobe Tudo tranquilo A bola já No Léo Guerra Tentativa do Parraguês Chega muito bem O Moisés Vai colocando a bola Pela linha lateral Vem para a cobrança O Vitor Marinho Movimento Ali o Samuel Vem para receber O número 10 E mais uma vez Vai paralisando o jogo Ali a arbitragem Não vai dar para o Richardson Richardson Missa número 3 Do time do ABC Agora sim está de volta Na verdade Tudo tranquilo Ali com o Richardson Newton É isso Eu estava observando aqui Ele baixou Ficou de joelhos um pouco Mas depois Já está de pé Quando vai chegando Mais uma vez o ABC O domínio do Léo Guerra Na perna canhota Faz o cruzamento Passa por todo mundo Faz o corte O sapé A bola acaba sobrando No Eric Varão Na perna direita Tenta de muito longe A batida para o gol E tudo tranquilo Também com o Alex Que acaba fazendo A defesa Vai chegar mais uma vez Do time do ABC Fernando Rocha Paulo Duarte Reta final Desse segundo tempo Reta final de partida 2 a 2 Primeira rodada Segundo turno Campeonato Potiguar 2024 Ao vivo Para você Na TV FNF Oficial Vitor Marinho Vai saindo para o jogo Faz o lançamento Juan domina Vai se mandando mais uma vez O Vitor Marinho Na área tem o Parraguês Vai chegando também O Diego Jardel Léo Guerra Olha só o corte Do Vitor Marinho Faz o cruzamento Com a perna canhota Léo Guerra Vai no alto Toca de cabeça E a bola vai pela linha de fundo É tiro de meta Não esquece de deixar o seu like Em 672 likes Aqui na TV FNF Oficial E mais uma vez Vai ao solo O goleirão O Alefe Pelo time Do Potiguar Lembrando sempre Que o goleiro Tem a preferência O goleiro vai tendo ali A preferência Vai chegando o Rômulo Vai olhando para o relógio Com certeza Vai acrescentar 16 minutos Com a crescima do jogo Né Newton É sem dúvida Agora Me parece Está pedindo algo ali O massagista O médico já está lá novamente Então eu estava olhando aqui O banco de reservas Do Potiguar Tem o 12 Tem o 13 Eric Gomes O 12 Isaac Moisés já entrou no jogo Está com a 14 Aí tem o 15 Alisson O 16 Vitinho E o 17 Gustavo Além do 19 Breno Que já está no jogo Então Nós estamos aí Caminhando para o final Né Se aproximando Do final da partida Porque teremos aí Certamente É Um acréscimo Devido a esses atendimentos Mas Nada de mudanças Né De mais mudanças No Fernando Toné Acho que ele não está sentindo É Muita confiança Nos seus jogadores Que estão ali No banco de reservas Não Viu Pois é A gente não vê Nem movimentação Os atletas que estavam no aquecimento Acabam até só assistindo O atendimento ali Do goleiro Aleph Está de pé Vai conversando Com o Varão Chega ali mais próximo também Neto Souza vai deixando A sua mensagem Daniel Tosqueno Fernando Rocha E deixando o like Gente 672 likes na partida Para a reposição Mais uma vez Ali o Moisés Eu corrigi aqui Uma informação É O Josivan Varela Lá do Currasnovas Ele está me dizendo O Isaac É o goleiro reserva Ele jogou a copinha Pelo Potiguar Certo Então tem sim Goleiro reserva O Isaac ali Na equipe do Potiguar Seridoense E vamos Até os 54 Mais nove minutos De acréscimo Vai dando aí O senhor Romulo Bruno Um bom tempo Um bom acréscimo Newton Se acha que foi pouco Bom tamanho Pelas paralisações Pelas paradas Para substituições E também Para os atendimentos Acho que está De bom tamanho Geralmente Ficaria entre sete E no máximo nove Ele fez a opção Pelos nove minutos Aí o Potiguar Com uma boa oportunidade Agora De bola parada E me parece Que quem vai jogar Essa bola lá na área Vai ser o Romulo No lateral esquerdo Aí vai mandar a bola na área Vai tentar alguma coisa Por ali A equipe do Potiguar Seridoense Daqui a pouquinho Chamando o Nilson Para escolher o Newton César na verdade Para escolher o melhor Na partida Vem para a cobrança ali O Romulo Vai mandar no agito Vai mandar no salseiro Ali do ABC Faz o cruzamento Tentou no sapé Bola vai ficando Mais uma vez O Léo Guerras Já se manda por ali O Gustavo chega No carrinho Tem falta Falta no sapé No Gustavo Já leva a mão ao bolso Vem cartão amarelo Ali para o sapé Camisa número sete Newton César aproveitar A balonização Vamos lá O melhor dessa partida O melhor do jogo aí Entre ABC e Potiguar Seridoense Nós até aqui Estamos tendo um jogo De tentos distintos O primeiro tempo Foi do Potiguar Do Corrajo Novos O segundo tempo Está sendo do ABC Lá vai o ABC Quando vai chegando Mais uma vez O Vitor Marinho Tenta o cruzamento Não deu em nada Vai direto pela linha de fundo É tido de meta Mas a melhor figura Do jogo para mim Individualmente falando Sem dúvida Esse Micael Camisa número 11 Do Potiguar Muito bem Volta o Newton César Vai no Micael E você aí Torcedor do outro lado Quem você achou? Acompanhou toda a partida? Aí no primeiro tempo Realmente jogou bastante Fez a diferença Deu passe para gol Finalizou na verdade aí Para o primeiro gol Do Jânio Daniel E no finalzinho Do primeiro tempo Deixou Marcou Um golaço Diego Jardel Também entrou muito bem Fazendo dois gols Eu volto aí Pelo que fez No primeiro tempo Também vai no Micael E você E do outro lado Também pode deixar A sua opinião A gente Claro que destaca Os dois gols Do Diego Jardel Ele que vinha de bastão A cobrança muito grande Na temporada Por aquilo Que não vinha jogando Mas Principalmente O segundo gol Foi um gol assim Que faz Diego Jardel E o primeiro Cabiciou com tranquilidade Livre de marcação Já o O Micael Não O Micael Principalmente No primeiro tempo Ele Fez um grande jogo No segundo Está aí Com menos oportunidades Mas no primeiro tempo Fez grandes jogadas Fez gol Deu passe Para gol Por isso A justificativa Do nosso voto Para o Micael Camisa 11 Do Potiguar Exatamente Segundo a gente Aqui na TVFNF O melhor da partida Micael Camisa 11 Potiguar Seridonhas E até que enfim Vamos ter mudança Vai entrar aí O Camisa 15 No Potiguar Deixa eu olhar aqui Acerto daqui a pouquinho Tem mudança No Potiguar Seridonhas Quando vai saindo Para o jogo Mais uma vez O Eric Varão Tentou o passe Para o Jardel A bola acaba passando Vai sobrando No Samuão Camisa número 10 Bola no Vitor Marinho Vem para o cruzamento Jardel já está No interior da área Vai no alto Faz o corte ali A equipe do Potiguar Seridonhas Mais uma vez É lateral Sapé fez o corte Manda a bola para o lateral Vem Gustavo Na cobrança vai sair ele Vai sair o Micael Para a entrada do número 15 15 é o Alisson Entra o Alisson Camisa 15 Vai saindo O Micael Camisa do número 11 Exatamente Vai saindo aí O Micael Número 11 Para a entrada do Alisson Com a número 15 Assim vem para a mudança Leandro Salles Está por aqui 3 mil internautas Ligados e conectados Com a gente Já faz o cruzamento Tentativa do Múfalo Recupera a bola O Hiltinho Interior da área Vem bem ali O Hiltinho Coloca a bola Pela linha lateral Lateral mais uma vez Para a cobrança do Gustavo Welder Manda você que é finalzinho De jogo Finalzinho de segundo tempo Com você Newton Romulo Bruno Acrescentando mais um minuto Então vamos até os 55 No segundo tempo Bola continua viva Sapé faz o domínio Vai o Bú Fala o Parraguês Tenta recuperar A bola vai sobrando Do Wesley Santos Do lado dele tem o Richard Recebeu a trombada Ali do Breno Bola vai sobrando Mais uma vez O Marinho Marinho no Juan Faz o domínio Marinho se manda Marcado de perto Pelo Geovane Tenta fazer o giro Consegue Na perna canhota Olhou para o Richard Solta mais uma vez Ali pelo lado direito Tem o Samuel Pertinho E o Juan Solta a bola No Caio Tinho Menor para ele E Tomarinho Mais uma vez Geovane Vai por ali Cão de guarda Acaba ficando para trás O Geovane Acaba o cruzamento Parraguês Faz o domínio Se virar Pode levar perigo A batida Para o gol TV FNF Tudo Começa aqui Esse é outro Que precisa justificar A sua contratação Me parece um dos salários Mais altos De O ABC Mas até aqui Está devendo Está devendo O centroavante Parraguês Será jogo Para ele aparecer Ter mais presença De área E se possível Está marcando gols Até aqui Uma participação Uma participação Muito Pífia Do centroavante Parraguês Até aqui Deixa eu abraçar Aqui o Seu Ângelo Que está acompanhando A transmissão Aqui da TV FNF Mais uma vez O ABC Diego Jardel A bola acaba escapando Vai sobrando Do Ronaldo 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 domina Tenta imprimir Velocidade Vai saindo Para o jogo Ali a equipe O Potiguar Seridoense Na verdade Era o Rômulo Que vem carregando Ali pelo lado esquerdo Recebeu a falta Do meio campo Falta sobre o camisa Número 6 E cartão amarelo Para o Vitor Marinho Foi ele que fez Essa falta No Rômulo Por trás Recebeu o cartão Amarelo Aí mais o cartão No jogo O cartão Agora para o camisa Número 13 Vitor Marinho Muito bem Anotado ali Pelo Newton O César 734 likes 3.400 internautas Ligados e conectados Com a gente Na TV FNF Cobrando sempre a você Viu Vem aí o campeonato Potiguar Sub-15 Gente São 16 equipes Dois grupos E você acompanha Todos os jogos Ao vivo Aqui na TV FNF No Youtube Mais uma vez O lançamento Faz o corte O jogador Que é o Juan Mais uma vez Recebe o Juan Coloca para correr O Parraguês Vai na marcação Dele o Renan Chega primeiro O Parraguês Vem para o cruzamento Prefere fazer o breque Olha só A deixada Mais uma vez A batida Para o gol Passa para todo mundo O Léo Guerra O Aleph O Aleph Camisa Número 1 Faz-se valer Embaixo das traves Ótima defesa Do goleirão Que chance Mais uma vez Perde o ABC Newton César Excelente oportunidade Dos últimos minutos A melhor Mas o Léo Guerra Realmente Poderia ter finalizado Mais forte Era a bola do jogo Exatamente Era a bola do jogo Quando encerra o jogo Fim de papo Fim de jogo 2x2 Um ponto Para cada equipe Fim de papo Ali o Romulo Bruno Não quis saber De mais nada Não quis correr Mais risco 3.400 internautas 734 likes Você ligado E conectado Na TV FNF oficial Com a gente Dn Potiguar Fabrício Moreira Kelvin Toscano Daniel Toscano E o microfone É todo dele Newton César Análise do jogo Da partida Um jogo muito bom De ver Com 4 gols Um primeiro tempo Por Potiguar Segundoense E o segundo tempo Para o ABC Exatamente Nós tivemos Um bom jogo Como No nosso pré-jogo Nós falávamos aqui Devido a necessidade Da vitória Dos dois Do mandante Que não poderia tropeçar Esse empate Não é bom Para a equipe do ABC Esse empate Também teve Um certo sabor De derrota Para o Potiguar Porque esteve Vencendo o jogo Pelo placar De 2x0 Nós tivemos Tempos distintos No primeiro tempo O Potiguar Muito bem O ABC Não apareceu Foi mal Não pressionou O Potiguar Em nenhum momento O Potiguar Aproveitou Tocou a bola Propôs o jogo Teve como principal figura O jogador Micael Que fez uma finalização Para a defesa Do Carlos Eduardo E ali Nasceu o primeiro gol Do Jânio Primeiro gol Do Potiguar Aos 22 minutos Aos 51 Micael Num contra-ataque rápido Ele fez o segundo gol Ele fez o segundo gol Marcou o segundo gol Da equipe do Potiguar E fomos para o intervalo Com o ABC saindo Debaixo de vaias Naquela ocasião Debaixo de muitas vaias Ao retornar Depois da conversa De vestiário Aí a coisa mudou Mudou no sentido De que Aos Antes de um minuto De jogo Aos 46 segundos O ABC já estava Diminuindo o marcador Marcando o seu primeiro gol Ali 2 a 1 E naquele gol Nós falávamos aqui Esse gol Com esse gol O ABC volta para o jogo E as coisas irão se dificultar Para a equipe do Potiguar Marcou o gol Começou a pressionar Em 10 minutos O ABC já tinha feito Muito mais Ofensivamente Do que o que tinha feito Durante todo o primeiro tempo De jogo Pressionou Pressionou E aos 16 minutos Aliás Aos 45 segundos O Diego Jardel Marca o primeiro gol E aos 16 minutos O Diego Jardel Aparece novamente E marca o seu segundo gol Dois gols De cabeça O Potiguar Sofreu bastante Depois do primeiro gol Até chegar o segundo Só depois Voltou um pouquinho Para o jogo Mas A gente sempre observando A questão do cansaço Que também Já estava ali Castigando O elenco do Potiguar Mas Mesmo assim Debaixo de muita luta O Potiguar de Corrajo Conseguiu Segurar o resultado De dois a dois A bola Agora Pediu para entrar Mas o Léo Guerra Não finalizou bem Temos que lembrar também Da bola no travessão Tivemos uma bola no travessão Né E O jogo Realmente Foi um tempo Para cada um É interessante a situação Para o ABC Que estava perdendo De dois a zero Poderia sair até Mais tranquilo Mas não Porque o ABC Sabe que não poderia Perder pontos hoje aqui E o Potiguar Que veio aqui Pensando em pelo menos Um ponto Volta com um ponto Mas aí Traz a lembrança Que chegou a estar Vencendo por dois a zero E aí É onde bate Aquele gostinho De derrota Tá certo Análise do Nilton César Ainda temos 2100 internautas Ligados e conectados Com a gente O Hiperplayer José Erivaldo Diego Leonardo Damião Miguel Manu Marinho É gente Não esquece de deixar o like Dessa 782 likes Curtindo Compartilhando Lembrando que amanhã Tem Baraunas e América Direto do Arena das Dunas Ao vivo Aqui na TV FNF Oficial Mais uma vez Eu passo a fala para ele Considerações finais Do Nilton César Mais uma vez Agradecendo aí A presença Os comentários Do Nilton César Com a gente Bem É só lembrando Que a equipe do Potiguar Está numa luta aí Para não cair Para a segunda divisão É O Potiguar Agora tem quatro pontos Né Quatro pontos O O seu principal concorrente Que é o Globo Se não me engano Tem Eu vou ver A pontuação Você pode ver pra mim Aí o Helder A pontuação do Globo Nesse momento Mas o Potiguar Tem quatro pontos Porém O Globo Ainda vai jogar Também com o ABC E o Potiguar Vai ter seus jogos Em casa Contra Barahunas E contra Força e Luz E vai sair Mais uma vez Contra o Potiguar De Mossoró Até aqui Com local Indefinido Então essa luta Vai ser bacana Né Essa situação Vai ser bem bacana Na parte de baixo Da tabela Nesse segundo turno E na parte de cima Também Porque o ABC Sabe que precisa Somar pontos Cada jogo Precisa ser encarado Como uma decisão Hoje Dois pontos Ficaram pelo caminho Não é que o ABC Ganhou um ponto Hoje aqui O ABC Perdeu dois pontos Né Isso não É Tira os méritos Da equipe do Potiguar Corra novos Muito pelo contrário Se mostrou Uma equipe Muita guerrida Muita arrumada Faltando ali Um pouco mais De elenco De mais opções Para o técnico Trabalhar Principalmente No segundo tempo Mas Foi um jogo bom Jogo de quatro gols De tempos distintos O primeiro do Potiguar O segundo do ABC Eu abraço A todos Que estiveram conosco Né Um grande abraço E esperamos Nos ver Nos ver em breve Em breve Mais uma transmissão Show aqui Na TV FNF Tá certo Muito obrigado Esse é o Nilton César Conversando com a gente Aqui na TV FNF Oficial Mais uma vez Obrigado aí Comentários sempre lúcidos Valeu Nilton Obrigado Agradecendo você Do outro lado Você ligado com a gente No seu Smart TV No seu smartphone Lembrando mais uma vez Amanhã tem Baraunas E América Quatro da tarde ao vivo Aqui na TV FNF Oficial Agradecendo a sua audiência Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há dez anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade de eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou momentos Que entraram para a história Ontem e hoje É um símbolo de modernidade Inovação E união da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio de futebol Se tornou um monumento Em homenagem à mudança Onde memórias são criadas Ideias são compartilhadas E o futuro é abraçado Bem-vindos à primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser pra sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Vou te guardar Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu brinco A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato futebol Eu só respiro o futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E como eu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos esportivos do planeta Nesse tempo